Presidente, presidenta, deputada Tia Ju, deputado Brazão, queria antes de anunciar a ordem do dia, solicitar à presidência um minuto de silêncio em virtude de hoje completar um ano da tragédia que trouxe muita dor, muita tristeza e muita saudade para a cidade de Petrópolis. Então eu queria solicitar um minuto de silêncio em memória às vítimas dessa tragédia. Obrigado. A presidência interfere o pedido da sua excelência. Obrigado. Obrigado. Anuncio sessão ordinária do dia 15 de fevereiro de 2023. Redação do final. Projeto de lei número 461, barra de 2029, de autoria do deputado Márcio Galberto, que declara São José do Anchieta como patrono do ensino religioso católico apostólico romano do estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Havendo quem queira discutir. Havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Senhores que aprovam. Senhores que aprovam. Permaneço como estão. Permaneço como estão. Aprovado vai o autógrafo. Aprovado vai o autógrafo. Presidente. Presidente. Pela ordem. Um segundo. Eu queria externar aqui a minha alegria. A minha felicidade. E ver a vossa excelência sentado aí na cadeira do presidente dessa casa. Vossa excelência sabe do carinho que eu tenho pela sua pessoa. Vossa excelência sabe do carinho que eu tenho para com os seus irmãos. Tanto Domingos quanto Chiquinho. Então eu fico muito alegre. Fico muito contente. Parabéns aí por estar comandando os trabalhos dessa casa e ser o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe, presidente. Obrigado. Obrigado aí meu nobre deputado federal. Também estou aqui do meu lado da minha nobre deputada. Sempre bem arrumada. Sempre bonita. Está sempre substituindo também o nosso presidente. Me substituindo também. É isso que a gente temos que fazer. Parceria. Nós temos que ser parceiro. Todos nós aqui os deputados temos um objetivo só. De defender a nossa população. Anuncio projeto de lei 1130-2019 de autoria do deputado Luiz Paulo que altera a lei 6459 de 3 de junho de 2013 e dispõe sobre o patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Em discussão. Em votação. Senhoras e senhores que aprovam. Permaneço como estão. Permaneço como estão. Aprovado. Aprovado o autógrafo. Anuncio o regime de ausência em discussão única, projeto de lei 01, bar de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cabos de fios metálicos queimados no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Vendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir pareceres da comissão de Justiça, nosso nobre deputado Rodrigo Amorim. Não está presente, então, doutor Serginho. Boa tarde, presidente. Conforme a orientação da presidência da CCJ, eu queria fazer a solicitação de remeter o projeto de lei para a CCJ, para que possa ser verificada a eventual prejudicabilidade do projeto. Pedir autorização, V. Exª, para remeter o projeto para a CCJ retirando de pauta. Presidente, interfere em pedido de vossa excelência e remete à comissão. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Oi? Anuncio, tramitação ordinária e votação em segunda discussão. Projeto de lei 2692, barra de 2017, de autoria do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais produtos alimentíssimos, assegurarem ao consumidor que constatar a existência de produtos dispostos à venda com prazos de validade vencida ou direito de receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha. Pareceres da emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário, defesa do consumidor, favorável. E de economia, indústria e comércio, favorável. Relator, deputado André Lazzaroni, Felipe Pobel e Alexandre Freitas. Em votação, compareceres da comissão de Justiça às emendas de plenário. Em votação, compareceres da comissão de Justiça às emendas de plenário. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, projeto original. Senhoras e senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai o autógrafo. Anuncio em primeira discussão. Projeto de lei 2520, Barra de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sob a instalação de fraudário em locais públicos ou coletivos, para o uso de pessoas com necessidades especiais e idosos. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de assuntos da criança e do adolescente e do idoso, favorável. Com a emenda da comissão de Constituição e Justiça de Saúde, favorável. Com a emenda da comissão de Constituição e Justiça de Economia, Indústria e Comércio, favorável. Com a emenda da comissão de Constituição e Justiça, relatores, deputado Márcio Pacheco, Fábio Silva, Rosenberg Reis e Oebit Rezende. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão. Presidente de proposta recebeu 12 emendas. E retornas às comissões. Anuncio projeto de lei 2524, bar de 2017, de autoria do deputado Bruno Dauali, que dispõe sob o retorno de polícias feridas com molestias graves aos seus municípios de residência, na forma que menciona. Apareceres da comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade. Concluindo pela transformação em indicação simples, de servidores públicos pela transformação em indicação simples, de segurança pública e assuntos de polícia, pela transformação em indicação simples. relator, deputado Márcio Pacheco, Jorge Pisciani, Jorge Felipe Neto e Coronel Salema. Em discussão. Em discussão. Obrigado, Marta Rocha. Boa tarde a todas e todos. Embora esse projeto do deputado Bruno Dauali tenha se transformado em indicação simples, e entendo qual foi o direcionamento dado pela CCJ, esse projeto é de extrema relevância. Sobretudo, eu quero fazer aqui uma observação, que a comissão de saúde, ela realizou, em parceria com a comissão de segurança pública, uma audiência pública exatamente para tratar da saúde do trabalhador da área da segurança. Porque quando você pensa da necessidade do retorno desses policiais, e aí estamos falando do lato senso, porque temos também o sistema penitenciário, o próprio Degase, que são servidores feridos ou servidores que, em razão da sua atuação, acabam sendo portadores de molestias graves, é fundamental que a gente pense em cuidar desses servidores, tenha um olhar atento, esse tema tem sido debatido também pela deputada Renata Souza, a questão do suicídio dos servidores da área da segurança, a questão da invalidez, a questão das inúmeras pesquisas, a UERJ, inclusive tem uma, a professora Cicíria Maio, que fala do sofrimento pessoal e o sofrimento psíquico dos servidores da área da segurança. Então, eu quero elogiar aqui a iniciativa do deputado Bruno da UAG, fazer votos que o governador do Estado acolhe a essa decisão, e dizer à vossa excelência que fiz, estou aguardando aqui a publicação, fiz uma apresentação baseada aqui nos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para dizer que 61% dos servidores da segurança pública já tiveram algum colega próximo vítima de homicídio em serviço, e que é fundamental que a gente implante de forma definitiva aquilo que é objeto da nossa lei, Lei 9.904 de 22, que instala e determina o funcionamento do sistema de informações em saúde dos profissionais da área da segurança, e, portanto, apresentei aqui, senhor presidente em exercício, deputado Brazão, a necessidade de uma comissão especial destinada a implementar esse sistema de informações. Eram essas as nossas considerações, muitíssimo obrigada. Para discutir aqui, Renata Souza, por gentileza, para discutir que a nossa deputada que pediu aqui antes, pode ser? Pois não, pode, minha presidência, minha presidenta em exercício pode falar também. Posso? Então está bom. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, é muito importante esse projeto de lei de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre o retorno de policiais feridos ou com molestas graves aos seus municípios de residência. Isso é central. Quando nós trabalhamos ali à frente da Comissão de Direitos Humanos, esse foi um dos temas que a gente trouxe de maneira muito concreta. Inclusive, naquela época, fizemos uma audiência pública para falar e ouvir dos policiais as suas principais demandas, em especial com relação à saúde mental. A deputada Marta Rocha já comentou aqui sobre um projeto de lei de sua autoria e que, obviamente, a gente apoia, mas é evidente também que nós conseguimos aprovar dentro da Assembleia Legislativa, e hoje é lei no Rio de Janeiro, um projeto de lei, então hoje já é lei, que garante a assistência aos policiais em sofrimento mental. Por que isso, deputada Tia Ju? É muito importante dizer do quanto que esses policiais que estão na linha de frente também sofrem um processo de adoecimento mental e que na saúde mental é central. A gente teve, até pouquíssimo tempo, apenas um psiquiatra nos quadros da polícia do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente tem aí um corpo de mais de 45 mil homens que temos, evidentemente, um psiquiatra. Ou seja, esse é um debate importante. A gente está falando de pessoas que devem proteger a sua própria vida, mas também que devem proteger a vida de outras pessoas. Então, você imagina um policial em sofrimento psíquico que tem sobre o seu porte uma arma. Pode ser prejudicial para ele próprio e para a própria sociedade. Então, hoje já é lei, no estado do Rio de Janeiro, de nossa autoria, todo um processo de tratamento psíquico para esses policiais, inclusive o levantamento, à época, feito pela Universidade do estado do Rio de Janeiro, demonstrou que tinha muito mais policiais que iam para a reserva ou que saíam ali de licença por sofrimento psíquico. Exatamente um tema que é tão central para a nossa população. Então, nesse sentido, aproveitar aqui o ensejo do debate para cobrar do governador do estado, Cláudio Castro, que execute a lei, hoje em vigor, no estado do Rio de Janeiro, que garante o atendimento psíquico a policiais, a agentes do Degase, deputada Tia Ju, hoje mesmo eu falava, comentava com a deputada Tia Ju, que nós tivemos uma situação muito delicada no Degase, na ala feminina, e que, portanto, também foi alvo de ações nossas aqui dentro da Alerja. Enfim, ou a gente entende que a saúde mental é algo prioritário também para aquelas pessoas que carregam a arma, ou a gente vai ter policiais aí se colocando em risco, ou colocando em risco à própria sociedade. Então, o número de suicídios na corporação é gritante. Então, esse é um tema que a gente deve levar em consideração, e aí eu peço ao governador Cláudio Castro que execute essa que é uma lei hoje vigente no estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Muito obrigada, Renata, para discutir a nossa nobre deputada Tia Ju. Obrigada, presidente, não, é um prazer, é uma honra estar aqui ao seu lado, a seu convite, que me pediu para que eu não me retirasse daqui da mesa. Agradeço que ele quer a representatividade feminina presente. Muito obrigada, presidente. E me inscrevi para discutir muito rapidamente esse projeto 25, 24 e 17 do Bruno Dauari, que dispõe sobre o retorno de policiais feridos ou com molestias graves aos seus municípios de residência na forma que menciona. Apesar de ser transformado em deputados e deputadas em indicação simples, é de suma importância a aprovação deste projeto para a saúde dos nossos policiais. Todos nós acompanhamos, independente das nossas matizes ideológicas, a situação dos nossos policiais, dos nossos guerreiros, combatentes que têm sofrido cotidianamente, sofrido acidentes no confronto, defendendo, ou, ora, a sua própria vida, ora, na maioria das vezes, a vida, a nossa vida, a vida do cidadão. Esses combatentes nos tratamentos acabam ficando distantes da sua família, deputado. E é preciso essa acolhida. Eles, de volta ao seu município de origem, eles vão conseguir, além de ter um tratamento, o tratamento que é digno e deve ser disponizado para eles, vai estar perto da sua família de origem. A sua família que o amor, o carinho, a dedicação àquele policial que, ora, naquele momento, estará como paciente, melhorará em muito, porque já é constatado cientificamente que a saúde, a nossa saúde e o nosso tratamento dependem muito do psicológico do doente. E o amor e o carinho estão presentes nisso, a forma que esse paciente é tratado, a forma que ele fica, de forma que ele fique mais próximo dos seus entes queridos, daqueles, deputado, querido presidente, que ele tem amor e carinho e afeto, isso melhora em muito, cientificamente, já comprovado, o tratamento desse paciente. É por isso que há diferença entre pacientes e pacientes com o mesmo diagnóstico e com o mesmo tratamento, porque a proximidade do parentesco, da esposa, do filho, da mãe, do ente querido, ajuda muito psicologicamente no tratamento desse policial, desse combatente. E aí eu quero incluir todos os agentes de segurança pública. Ampliar, se a gente conseguisse ampliar também para os agentes, todos os agentes de segurança pública, porque isso é importantíssimo. Eles precisam, sim, estar nos seus municípios, onde residem, para que os seus tratamentos, a sua recuperação, seja dada com maior serenidade. e a gente precisa ter um carinho, um olhar especial para com esses combatentes, porque constantemente estão no combate, um combate que não tem sido fácil, dado o aumento da violência, o aumento da criminalidade e a exposição que esses nossos queridos policiais têm enfrentado. Então, é de suma importância, seria muito importante, eu acho que o projeto recebeu duas emendas, se eu não me engano, a possibilidade da incorporação no texto, enfim, para a celeridade, para que todos nós fizéssemos coro junto ao governador, para que essa lei, de fato, começasse a vigorar, uma indicação simples, mas que pudesse, aí, estar na lista de prioridade, porque eu julgo ser de extrema importância. Muito obrigada, e vamos cuidar para que essa lei ela seja posta no nosso Estado o mais rápido possível. Obrigada, presidente. Obrigado, nobre deputado Tia Ju, para discutir o nosso nobre deputado Luiz Paulo. Jogo rápido. Só consignar meu voto contrário no projeto de lei 2692, barra 2017. Muito obrigado. Senhor presidente, deputado Brazão, senhoras e senhores presentes em plenário, senhores telespectadores da TV Alerja, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Eu vim discutir o projeto de lei 2524, de 2017, está fazendo seis anos de autoria do deputado Bruno Dauaire, que dispõe sobre o retorno de policiais feridos ou com molestias graves aos seus municípios de residência na forma que menciona. O projeto de lei consoante disposição da pauta está em primeira discussão. Por via de consequência, admite emendas. E na comissão de Constituição e Justiça, quando lá esteve, recebeu, deputado Dauaire, o parecer pela inconstitucionalidade, transformando-o em indicação simples. Este mesmo parecer foi acompanhado pela Comissão de Segurança Pública e também pela Comissão de Servidores Públicos. O presente projeto de lei pretende acrescentar um parágrafo único ao artigo 133 da Lei 443, de 1981. O mérito dessa matéria, deputado Dauaire, é tão grande que eu acho que a CCJ podia ou poderia voltar a debater tal tema. Se realmente uma matéria como essa não poderia merecer um voto diferente do de transformação em indicação simples. Essa é a primeira questão. Segundo, no parágrafo único, V. Excelência escreveu que o policial militar ferido ou em face de moléstia grave adquirida no exercício da função, enquanto estiver em tratamento, deverá retornar ao seu município de residência onde deverá permanecer até a recuperação completa. Aí eu apresento uma divergência e estou apresentando uma emenda modificativa ao parágrafo único, por quê? Deputado Vitor, imagine um policial que tem residência em Itaperuna. ele eventualmente está à disposição de um quartel que seja militar, policial ou militar, um quartel sediado na cidade do Rio de Janeiro. E aí pode ter adquirido uma moléstia grave de um grande distúrbio emocional. Está com tratamento psiquiátrico aqui. Ora, manda os militares, ele volta para Itaperuna, perde contato com o médico que lhe está atendendo. Então, a emenda é exatamente dizendo o seguinte, o policial militar ferido ou em face de moléstia grave adquirida no exercício de sua função, enquanto estiver em tratamento, se for de vontade do mesmo e houver autorização médica, aí sim deverá retornar ao seu município de residência, onde deverá permanecer até a recuperação completa. Isto é, manifestou a vontade, tem a prescrição médica para tal, ele retorna à origem. Então, era a ressalva com a emenda, cabe à mesa fazê-lo retornar em segunda, mas antes de retornar em segunda, como está emendado, irá a comissão de Constituição e Justiça e o deputado presidente eleito às 14 horas às 14 horas e 15 minutos mais ou menos, Rodrigo Amorim, seguramente com a rapidez que lhe é peculiar, pedirá a pauta para o mesmo. Muito obrigado, senhores senhor presidente. Senhor presidente, para discutir a matéria. Uma questão de ordem, senhor presidente. Para discutir, deputado Vitor Júnior. Boa tarde, deputado. Deputado Rodrigo Amorim, sobre a pauta, seguindo o que o deputado Luiz Paulo falou antes da discussão do deputado Vitor Júnior, como o projeto foi emendado, aceitar a sugestão do deputado Luiz Paulo da gente rediscutir, ainda que seja na forma de audiência pública no âmbito da CCJ, a matéria destacando a pertinência e parabenizando o autor, deputado Bruno Dauari, pela sensibilidade com os policiais e que a gente no âmbito da CCJ rediscute, realiza uma audiência pública e chega ao consenso lá da redação final do texto para que um projeto meritório como esse possa ir adiante e ser aprovado aqui no plenário. Obrigado, presidente. Parabéns aí, deputado. Primeiro, eu exaltar aqui a iniciativa do deputado Bruno Dauari, porque já está comprovado cientificamente que todo paciente, por qualquer enfermidade, que seja no tratamento do câncer, que seja qualquer outro tipo de doença, ele consegue uma recuperação muito mais rápida quando a família está ao lado dele. Então, isso faz parte do tratamento. E o objetivo do deputado Bruno Dauari é justamente esse, fazer com que o policial que passa por uma situação de enfermidade possa retornar ao seu município e estar ao lado da sua família propiciando com isso uma recuperação mais rápida. Mas, assim, já emendando aqui com a fala do deputado Luiz Paulo, nós precisamos entender a situação clínica do policial. Se o policial tiver um quadro de enfermidade que o médico não possa permitir com que o policial volte ao município de origem receba o mesmo tratamento, que seja por questões do município de origem não ter estrutura de saúde necessária para dar o tratamento adequado, ou que seja pela questão do transporte que pode ocasionar dano mais amplo à saúde do paciente, cabe uma situação clínica ali avaliada pelo médico de que o paciente não pode ser removido. Mas, eu acho, para não perder a essência do projeto e do objetivo que o deputado Bruno Dauari vinha aqui trazer, nós precisamos garantir com que a família se aproxime do paciente, fique próximo e ao lado dele. Então, o nosso mandato está apresentando uma emenda que vai proporcionar com que o paciente ou a família tenha a escolha de definir o seguinte, caso o paciente, o policial não possa retornar ao seu município de origem, que o Estado e a Secretaria de Segurança proporcionem um auxílio a esse familiar para que possa se manter ao lado do policial. Porque muitas situações hoje ocorrem dessas no Estado do Rio de Janeiro. O policial sai do lado de Campos de Goitacaz, por exemplo, de São João da Barra, né, deputado Bruno, vem fazer a sua função na cidade do Rio de Janeiro, sofre aqui uma lesão, sofre aqui uma enfermidade, uma situação grave, fica internado no Hospital da Polícia Militar da capital, que tem muito mais estrutura do que o interior, e a família fica lá isolada, sem condições de acompanhar o seu parente, o seu marido, o seu filho, quem quer que seja, dentro da unidade. Então, nosso mandato, deputado, para poder fazer com que esse projeto se torne realidade, está propondo que, no caso da situação clínica não favorável à transferência do paciente ou o município, como o deputado Luiz Paulo falou, não tem unidade de ensino, de ensino, não tem unidade de saúde que possa receber o mesmo, que o Estado proporcione um auxílio de apoio para que a família esteja ao lado aqui, dentro da cidade, dentro da localidade de saúde que está tratando esse policial para que possa ali permanecer e a gente ter uma recuperação mais rápida. Obrigado, presidente. Obrigado, aí. Vamos lá, pela ordem aí o nosso... Questão de ordem, questão de ordem. Questão mesmo. Questão de ordem pelo nosso nobre deputado de Caxia, Rosenberg Reis. senhor, da velocidade que eu entrei aqui, quando eu me deparei com vossa excelência presidindo essa casa, eu tive o problema que o espírito armado caiu. Aí voltou agora o Rosenberg Reis. Presidente, eu fiz de tudo para chegar a tempo, estava numa agenda no Porto do Açú com o secretário Washington, Rede de Transportes, representando o nosso governador Cláudio Castro. E, segundo a minha assessoria, eu não ouvi, o nosso projeto foi remetido ao CCJ, mas num pedido de... pode ser prejudicado. Eu quero levantar aqui, eu não conheço de regimento como o Luiz Paulo ou o Paulo Melo, que conhece muito bem de regimento interno, mas não tinha consenso para retirar o projeto. É discricionário à presidência pautar ou não pautar, mas discricionário ao deputado manter o projeto e a CCJ poderia julgar pela inconstitucionalidade, pela juridicidade, poderia, mas já retirou, não vou discutir esse mérito. Eu conheço ambos projetos, o que eu fiz e o projeto que já foi votado nessa casa, ao qual eu também votei. Ele parece que é, mas não é. Ele é muito mais abrangente, o projeto de lei, a lei que já existe, eu votei, mas o meu projeto é específico. O projeto que nós votamos nessa casa, ele praticamente, na interpretação, doutor Serginho, Rodrigo Amorinho, praticamente, ele criminalizou todo mundo. A polícia olhou lá, a premissa que é roubo, premissa que é roubo, e paralisou o segmento. E quem está roubando os cabos, parando a supervia, deixando gente a pé, passageiros, usuários a pé, debaixo desse sol de 40 graus, estão roubando, esse projeto vai coibir, vai acabar, porque quem compra cabo, também faz parte do roubo, quem compra cabo roubado, também faz parte do roubo, e esse projeto acaba de vez, esse projeto agora está no âmbito nacional. Se quiser, presidente, eu abro aqui com a autoria, eu não estou atrás de mérito sozinho, mas esse projeto não tem nada a ver com o outro projeto, esse projeto exclusivamente proíbe os ferrovelhos ou outros estabelecimentos a comprarem fio queimado, essa semana passada mandei uma reportagem, espalhei para os deputados, por onde o senhor roda na Baixada ou na Zona Oeste, como eu sou da Baixada Fluminense, só vai ver aquela fumaça subindo, alguém que furtou ou roubou o fio, ou da rede pública, seja ela de iluminação, seja ela da ferrovia, ou daqui a pouco vai chegar no metrô, então esse projeto é uma questão muito séria, peço, quero fazer um apelo aqui ao atual, parabenizar, Rodrigo Amorim, por favor, ao presidente da CCJ, que na próxima reunião paute e volte com ele, por favor, peça à presidência que mesmo o Rodrigo Amorim, pautando, dando pela constitucionalidade, mas é discricionário, a mesa, a presidência, colocar em pauta, botar para votar, coibir o roubo de cabos queimado no estado do Rio de Janeiro. Eu peço ao senhor o mais rápido possível e peço a vossa excelência, Rodrigo Amorim e o meu amigo Serginho, que pediu para retirar o projeto. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Presidente, questão de ordem relacionada ao projeto mencionado pelo deputado Rosenberg, em primeiro lugar, ratificar o parecer apresentado pelo vice-presidente recém-instalado da CCJ, meu colega, líder de governo, doutor Serginho, no sentido do seguinte, ficou ali, ao final da CCJ, presidente, quando nós estabelecemos algumas regras à luz do artigo 53 do regimento interno da casa, dentre eles, o que, no âmbito dos pareceres da CCJ, poderá retirar o projeto de pauta o autor, o relator no âmbito da CCJ ou o presidente dos trabalhos. Quando a vossa excelência convoca a CCJ para dar o parecer oral, é como se fosse uma reunião da CCJ nesse momento, então, absolutamente pertinente à luz do regimento, o vice-presidente que estava presidindo os trabalhos da CCJ no âmbito da lavratura do parecer, pedir a retirada do projeto em pauta, não só da pauta de plenário, mas do momento na CCJ. Então, pertinente, só fazer aqui esse esclarecimento regimental no que diz respeito à CCJ, não à presidência de vossa excelência, mas parabenizar a iniciativa do deputado Rosenberg, meritória, o Rio de Janeiro vive um drama de roubo de cabos, aliás, essa pauta tem sido objeto de diferentes deputados ao longo da última legislatura, e parabenizar de igual sorte a deputada Marta Rocha, que é a autora do projeto em referência, o projeto que virou lei, está vigindo, e que certamente no retorno para a CCJ, a gente terá ali, junto aos membros, a sabedoria ou de adequar o projeto, fazer um substitutivo e avaliar pela constitucionalidade que é fundamentalmente necessário que esse projeto seja aprovado, que complemente a legislação já em vigor, e fica aqui o compromisso que nós discutiremos o projeto na primeira oportunidade na CCJ, e tão logo faço apelo à presidência de vossa excelência e da vice-presidência de Aju, para que a gente possa trazer o projeto de volta ao plenário, uma vez superada a discussão na CCJ. Fazer um adendo, vendo vossa excelência presidindo a sessão, nosso presidente Rodrigo Bacelar se submeteu a uma cirurgia ontem, e eu momentos antes da cirurgia desejei boa sorte, que tudo corresse bem, disse a ele, olha, uma cirurgia simples, se Deus quiser, deputado Vitor Júnior, vai dar tudo certo, fique tranquilo, mas também, deputado Fábio Silva, se não der certo, fique tranquilo, que a presidência da Assembleia estará em boas mãos na mão do presidente Boasão. Que absurdo. Então, fica aqui o comentário do presidente Bacelar, que eu não podia deixar de fazer. Então, o vossa excelência está muito bem nessa cadeira, presidente. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus de estar junto com vocês aqui. Segundo, o nosso presidente, como eu ia falar no começo, essa foi horrível. Por gentileza, atenção aí. Olha só, no começo, eu ia falar sobre isso, o Rodrigo Amorim e o doutor Serginho, eu ia falar sobre essa cirurgia do nosso presidente, que nós estamos convictos aí, que vai dar tudo certo, agradecer a Deus, e que ele já deu certo, que ele vai fazer um ótimo, um ótimo mandato que, na nossa casa aqui. Só um minutinho. Essa cadeira, muito bem, lê a prova. Mas fica aqui o aviso de nunca avisar ao Rodrigo Amorim quando alguém for fazer a cirurgia. Depois pela ordem, presidente, depois pela ordem. Quero também aqui dar boa tarde, no começo que nós abrimos aqui a sessão, às 15 horas. Munte não estava aqui presente, quero também dar uma boa vinda aqui, boa tarde. Nós seguimos ontem a lição do nosso nobre deputado Luiz Paulo, que é às 15 horas que vai começar as sessões, graças a Deus tem que começar às 15 horas para que a gente possa organizar. Quero também aqui agradecer aqui a vários deputados que estão aqui sempre presentes, que estão cada vez se unindo, todos estão vindo aqui, os novos, estão vindo aqui sempre marcar sua presença, falar sobre as suas demandas, seus problemas que existem em cada bairro, em cada município, de cada um. Para preenchegiar essas 15 mulheres eleitas aqui hoje, no plenário, representando as mulheres, que eu peço a Deus que seja lá na frente, que seja meio a meio, certo? Seja meio a meio, seriam 35 mulheres e 35 homens, que aí seria muito gostoso a gente lidar aqui com as mulheres junto com a gente. E quero também aqui agradecer a presença do nosso vereador de resende, através do Tende, Tereu Vieira, nosso deputado, ele está aqui presente, o vereador Edson Pedrosa, de resende, está a presença dele, meu muito obrigado por estar aqui na casa, seja bem-vindo aqui à nossa casa, a hora que precisar de alguma coisa aqui, as portas estão abertas. Fala aí, presidente. Pela ordem. Presidente, primeiro, lhe cumprimentar pelo exercício da presidência e esperar que o nosso presidente se recupere realmente e que Vossa Excelência possa continuar compondo junto com a Tia Ju e os demais a presidência sem ter que ninguém assumir o cargo de ninguém. O nosso Rodrigo Amorim involuntariamente quase que assassinou o nosso presidente, que a gente já soube também que correu bem uma operação. É chata a recuperação, mas é relativamente simples a operação. Bem, mas o meu pela ordem era sobre o projeto. até não é esse, é o que o deputado Rosenberg falou e depois os outros e eu queria só dar uma explicação rápida. A deputada Marta Rocha tem uma lei sobre isso, eu também tenho uma lei sobre isso. O governador fez um decreto regulamentando as duas, era um decreto, do meu modo de ver, bom, houve uma pressão e ele acabou retirando o decreto. O projeto do deputado Rosenberg é um projeto muito importante porque realmente o que estão roubando e queimando o fio é um horror. Por isso a deputada fez uma lei e eu também fiz uma lei. Eu apresentei emendas a esse projeto que eu apoio, o projeto do Rosenberg, eu apoio. Eu fiz emendas, deputada Marta Alde, primeiro, tentando levar em conta as leis que já existem, porque uma lei, quando vai legislar sobre algo que já tem lei, obviamente, deve se referir, complementar, etc. Segundo, uma questão que me diz respeito, vossa excelência conhece também, que é a questão das cooperativas de catadores, porque as cooperativas até comercializam pouco fio de cobre, mas tem fio de cobre em uma casa, em uma televisão, etc. Então, se for uma coisa tipo que veda ou exige muito, acaba prejudicando. Então, tem que diferenciar o ladrão de fio de cobre que deve ser fortemente penalizado, daquele que realmente pega o fio de cobre em um computador velho, em uma geladeira velha, em uma casa que vai ser demolida, e esse fio de cobre pode e deve, até porque nós achamos que os ferrovelhos devem ser um elo da cadeia da reciclagem e não um elo da cadeia da ladruagem. Portanto, tem que apertar, mas levando em conta as leis que já existem e sem penalizar aqueles que corretamente transformam o lixo em novas matérias-primas que são as cooperativas. Eram esses esclarecimentos. Obrigado, presidente Brasão. Longa vida à vossa excelência e ao nosso presidente também e à nossa querida Tia Ju, sempre defendendo a liberdade e a saúde. de perder a oportunidade do deputado Rosenberg reis na sessão e a fala do deputado Mink, referendando também o projeto aprovado também pela deputada Marta Rocha, porque a gente tem que separar o que é catador do que é bandido ladrão. E aí são duas funções diferentes e distintas que tem que ter tratamento diferenciado do Estado. E a lei colocada aqui pelo deputado Rosenberg reis ela é muito clara nessa situação que o Estado do Rio de Janeiro está vivendo que é o roubo e o furto constante de cabos e fios elétricos em diversos pontos da nossa cidade. A gente passa pela rua e se depara hoje com pessoas penduradas com carro caracterizado tirando fio para poder vender e simplesmente prejudicar os serviços públicos existentes e criar prejuízo à população. Mas a gente tem uma categoria de extrema importância que cresce a cada dia em todo o país e no mundo que são os catadores que promovem uma ação ambiental e social principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro com tudo que a gente vem desenvolvendo. Então nós fizemos duas emendas ao projeto do deputado Rosenberg reis que trata especificamente desse assunto que é identificar o catador e identificar o ferro velho ou a unidade de compra existente em cada município para poder dar legalidade a essas pessoas. Porque o que o deputado Domingo está falando é verdade. As pessoas hoje passam por um punhado de fio na rua elas não querem meter a mão porque dá choque e o choque é a caracterização de furto ou qualquer tipo de atribuição penal que esse catador pode sofrer e o pobre trabalhador já sofre muito na história desse país e ele não consegue simplesmente trazer a função social e ambiental que ele pode promover naquela ação. Então nós precisamos dentro da iniciativa do deputado Rosenberg reis de trazer legalidade a essa categoria. E eu queria acrescentar deputado Rosenberg que a gente tem ali um ponto que eu queria observar que é de extrema importância. O deputado colocou ali um agente fiscalizador e que autoriza principalmente quando há situações de incêndio em algumas áreas do Estado. Se um prédio pega fogo caberá ao corpo de bombeiro dar autorização para o catador retirar aquele material e vender para o ferro velho. Eu queria só emendar também e solicitar ao meu gabinete que não deve ser do corpo de bombeiro. Nós precisamos retirar a função administrativa desses órgãos para que a gente possa ter esses agentes na rua. Cabe às prefeituras e aí o deputado Douglas que tem lá o capitão Nelson e outros prefeitos do nosso Estado autorizar aos catadores a retirada desse material porque de muito melhor estrutura cada município poder autorizar o catador porque o município vai poder fazer através da Secretaria de Meio Ambiente ou através da Companhia Municipal de Limpeza ou através da Secretaria de Assistência Social o cadastro de cada um deles e vai poder identificar com maior facilidade. Então são três emendas que a gente propõe ao projeto do deputado Rosenberg Reis e eu gostaria de solicitar nessa casa que votemos em regime de urgência que as comissões possam acelerar os seus pareceres porque a situação é crítica mas precisamos combater esses ladrões esses bandidos que furtam cabos de energia elétrica no Estado do Rio de Janeiro mas também precisamos garantir a sustentabilidade e o direito social desses catadores hoje que trabalham com muita bravura nas ruas do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. De nada, presidente. Eu só queria comunicar também que meu filho Flávio está aqui presente assistindo a minha primeira aqui. Quero parabenizar dar uma boa tarde aqui a todos os servidores aqui da casa agradecer todo o trabalho toda a união todo o compromisso de todo o servidor que a gente aqui parlamentar se a gente não temos essa estrutura atrás da gente a gente não consegue trabalhar aqui na casa não te ajude. E quero também dar uma boa tarde aqui a todos que estão aqui presentes aqui que estão vindo aqui em nossa casa. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem. Sobre o projeto 2692 de 2017, V. Exª proclamou o resultado e encaminhou o projeto para autógrafo. É só para fazer um adendo que eu não peguei, mas dizer que o que vai autógrafo me parece que é o substitutivo da CCJ. É isso? Então, pedir a vossa excelência em nome da CCJ que chame os trabalhos à ordem e em relação ao 2692 de 2017 de autoria do deputado Gustavo Tutuca, só para que vossa excelência cante novamente que vai autógrafo o substitutivo da CCJ. Obrigado, presidente. É questão de ordem, presidenta. Presidente, perdão, perdão, deputado, perdão, é porque é excelentíssimo, ali ela brilha nessa mesa. E o desculpa. Por isso que eu permaneci ela aqui, deputada, Daniela. Tudo. Está bom, Dani? Pode falar aí. Posso. Obrigado, presidente Brasão. Eu queria aqui só fazer uma questão de ordem que eu já fiz até alguns dias. Primeiramente, na verdade, desejar a melhor melhora para o nosso presidente, melhor estima para ele, para a operação que ele está fazendo. Mas a gente gostaria de saber, senhor presidente, das CPIs e das publicações das CPIs, que até agora ainda não foram. Foram publicadas só as sete primeiras que vão ser instaladas, mas tem as outras. o projeto já aprovado. Toda vez que tem coletado. Caso a mesa possa nos trazer essa resposta de quando será publicado, as CPIs que não foram instaladas agora, só a publicação em D.O. as sete. Assim que o presidente retornar, a gente tem como mudar essa informação. Está bom. Nossa deputada, Dani. Obrigado. Não havendo mais quem tenha discutido. Não havendo quem tenha a discutir. Encerrada a discussão. Em votação. O projeto recebeu duas emendas. O projeto recebeu duas emendas. Retorno às comissões. Anuncio. Anuncio. Projeto de lei 280, barra 2019, de autoria do deputado Chico Machado, que autoriza a administração pública do Estado do Rio de Janeiro a isentar o doador de sangue do pagamento da passagem de retorno até a residência neste transporte coletivo entre o municipal do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela legalidade de saúde favorável, de transporte favorável e de economia e indústria e comércio favorável. Relator, deputados Carlos Miki, Mônica Francisco, Enfermeira Regiane e Valdeque Carneiro. Em discussão. Para discutir, presidente? Para discutir, presidente. Presidente, de forma simples, auxiliando o projeto do deputado Chico Machado, ele diz que o paciente que faz a doação de sangue, ele tem direito de retorno à sua residência, comprovando que a doação foi feita e tendo isenção da passagem. A única coisa que eu somei ao projeto, porque ele não especifica que comprovação é essa. Simplesmente, o paciente deveria mostrar a conta de luz ou uma conta com um comprovante de residência, que com isso ele teria direito à gratuidade. Então, para não trazer dúvida ao motorista, à empresa, ao município, daquilo que deve ser a comprovação, a gente adicionou o parágrafo ao artigo 1º com a seguinte redação, para fazer juiz ao benefício que trata esta lei, o doador deverá apresentar o comprovante de doação, porque com isso ele vai passar a ter o documento legal que vai provar que ele fez a doação naquele dia, naquela hora, e vai poder ter a sua passagem garantida e seu retorno para casa. E só para registrar, presidente, se um dia o deputado Rodrigo Amorim justificar a minha ausência, eu vou deixar o telefone na minha assessoria para confirmar se realmente eu estou bem e não tem risco de eu aqui retornar para essa casa legislativa. Não havendo mais quem queira mais discutir, encerrada a discussão. A presente recebeu quatro emendas. Volta, retorna às comissões. Projeto de lei Projeto de lei 1058 de 2019, de autoria da deputada Tia Ju, que declara utilidade pública no Centro de Arte Cultural e Associação Cooperativa para o Brasil. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Jurisdicidade de economia interna, normas internas e proporcionais externas favoráveis. Relator, deputado Carlos de Miquem e Marcio Canella. Em discussão. Não tem discutir? Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam. Permaneçam como estão. Aprovado em primeira. Aprovado em primeira. Retornem em segunda discussão. Retornem em segunda discussão. Parabéns aí, Tia Ju. Projeto de lei 1645 de 2019, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito. Resolução número 05 de 2019, que ficam as unidades de saúde da rede pública e privada obrigadas a constituir comissões temáticas parecidas as comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade de saúde favorável de orçamento e finanças e fiscalização financeira e controle favorável. Relator, deputado Rodrigo Bracelar, doutor Deodalto e Marcio Canella. Em discussão. Para discutir. Para discutir, nossa nobre deputada Marta Rocha. Rapidamente, senhor presidente, dizer que esse projeto é fruto de uma CPI presidida pela deputada Renata Souza, que no início da legislatura passada tratou exatamente da morte de inúmeros nascituros e recém-nascidos no Hospital Municipal da Mulher de Cabo Frio. Eu tive a oportunidade de participar dessa CPI na condição de vice-presidente. Foi muito pertinente a decisão da deputada Renata de solicitar essa CPI e como fruto dessa CPI, já que ocorreram várias audiências públicas, inclusive a nossa visita a Cabo Frio, a queda à unidade, nós verificamos várias questões relativas, entre tantas coisas, com pré-natal, com acompanhamento dessas mulheres, mulheres de outros municípios que eram acolhidas no município de Cabo Frio, demonstrando aí a incapacidade da rede estadual de atender as mulheres grávidas. E como resultado disso, foi decidida então a apresentação desse projeto que pretende, entre outras coisas, a implantação de importantes comissões nessa rede de atendimento, como a Comissão Hospitalar da Ética Médica, a revisão de óbitos, revisão de prontuários, revisão e controle de infecções hospitalares. Tia Ju ficou muito caracterizado que o hospital ali em questão não tinha nenhum controle das infecções, devendo, inclusive, acompanhar aquilo que é determinado no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde. A minha observação aqui é que eu acho que é legítimo e faz jus que o nome daqueles que participaram dessa CPI conste como autores. E quero lembrar aqui a importância da deputada enfermeira Rejane, que foi a relatora da CPI, do deputado doutor Serginho, que permanece conosco, da saudade que o deputado subtenente Bernardo deixou nessa casa, nosso companheiro exatamente de Cabo Frio, e sobre a batuta e o comando da deputada Renata Souza, que presidiu a CPI, foi a autora original do pedido de instalação dessa CPI. Então, dizer que esse, tão importante como foi aquela CPI e o seu trabalho e as auditivas que procedeu, sem dúvida nenhuma, por uma questão de justiça, pedir aqui à mesa diretora que faça constar o nome daqueles que integravam a CPI e que são os autores desse projeto de lei. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. E para discutir, Renata Souza. Senhor presidente, já acolhendo aí a sugestão da deputada Marta Rocha, que solicita que os nomes dos autores estejam exatamente no projeto de resolução, é importante dizer que quando nós apresentamos os projetos com a autoria da CPI que estaria subtendido a todos aqueles e aquelas que participaram da CPI. Então, até para o regimento interno, a gente vê como é que a gente faz esse tipo de ação com os projetos de lei frutos de CPIs para constar automaticamente o nome dos autores e das autoras que participaram do processo. Então, só para ressaltar que nem meu nome está. na verdade, vamos fazer um projeto de resolução nesse sentido para que a autoria seja dada a cada um dos deputados e das deputadas que participaram da CPI. E aí, muito importante, senhor presidente, dizer que esse projeto fruto desta CPI, uma CPI que me chamou muita atenção pelo grau de letalidade com que a gente tinha no hospital de mulheres de Cabo Frio, um hospital referência para toda a região, é que no mês de janeiro de 2019, só perante o mês de janeiro, nós tivemos ali cerca de 10 óbitos num curto período onde se nascia 120, 110, 120 bebês, ou seja, quase 10% de óbito num hospital que é uma maternidade de referência para toda a região. Então, nos causou muito estranhamento e, sem dúvida nenhuma, nós fizemos um trabalho que resultou em diversas dinâmicas. E ainda hoje, deputada Tia Ju vai lembrar, quando instalávamos lá a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e aí tem muito orgulho com as 15 deputadas também eleitas nessa casa, presidir essa comissão exatamente nesse momento, é também fundamental que a gente possa trazer todo o debate do combate à violência obstétrica. Nesse sentido, nesse caso, do Hospital da Mulher de Cabo Frio, ficou muito evidente, por exemplo, quando questionávamos aonde estavam as comissões temáticas. Essas comissões temáticas deveriam ser obrigatórias em todos os hospitais, por exemplo, uma comissão de óbito para atestar o que de fato ocorreu para que essa pessoa viesse à morte. Isso é algo que deveria ser corriqueiro e objetivamente colocado nos hospitais, mas naquele hospital, naquele momento, não tinham constituídas essas comissões. E aí, comissão de ética médica, revisão de óbitos, revisão de prontuários e de controle de infecções hospitalares. Essas comissões vão dar efetividade também àqueles e aquelas que usam os hospitais públicos, porque, afinal de contas, se um ente, um parente querido seu venha a falecer num hospital, a gente precisa que uma comissão de óbito diga por que ele faleceu. E se teve alguma coisa com relação a infecções hospitalares, precisamos de uma comissão que fale de onde que veio essa infecção hospitalar. Então, isso daqui, a gente está legislando em cima do óbvio, senhor presidente. É por isso a importância, não serve só para as unidades de saúde para as mulheres, não é só para as maternidades, mas sim para todas as unidades hospitalares que garantam a maior transparência possível das suas ações. Então, sem dúvida nenhuma, a gente teve aí muitas mães perdendo seus filhos, recebi agora, deputada Tia Ju, informes num hospital também no interior do estado do Rio de Janeiro de morte materna. Me chocou a situação, aconteceu no hospital de São Fidelis, então, duas mulheres morreram no momento em que tentava ou transferência para outro hospital de referência da cidade e essas mulheres sucumbiram. Então, por exemplo, uma comissão de óbito dessa vai nos dizer efetivamente o que aconteceu para que essa mulher que foi, que estava em trabalho de parto, viesse a falecer ou se o seu filho veio a falecer. O que aconteceu? É isso que a gente está pedindo aqui. Então, peço a compreensão de todos os deputados e deputadas para que aprovem esse projeto, porque, sem dúvida nenhuma, a transparência nos hospitais públicos deve ser algo inerente da ação da medicina e não só para aqueles e aquelas que acham não somos médicos, não temos essa expertise, mas é evidente que quanto maior transparência com essas comissões temáticas, mais assegurado estaremos na rede pública de saúde no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada e que conste aí, senhor presidente, os nomes dos deputados e das deputadas que assim participaram da comissão da CBN, da CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio e já vejo a deputada Tia Ju querendo também fazer parte, infelizmente a época não pôde fazer parte da CPI, mas, obviamente, está aberta a coautoria de assim quem quiser e desejar participar. Muito obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Eu vou passar para discutir aqui a nossa nobre deputada Érica Taquimoto. Isso, obrigada, presidente. Queria aqui afirmar a necessidade dessa lei existir diante de tudo que foi colocado aqui diante dessa comissão parlamentar de inquérito. Os números são alarmantes. Vem comunicar aqui que a gente colocou uma emenda aditiva até para melhorar a lei porque entendemos que se não houver sanções a lei não será aplicada que infelizmente o mundo funciona assim. então a gente coloca aqui que o hospital que deixar de cumprir o disposto na lei estará sujeito às sanções previstas se for um hospital particular no código da defesa ao consumidor e no caso de se tratar do hospital público o diretor estará sujeito às sanções previstas no estatuto do servidor público do estado do Rio de Janeiro. A gente acredita que com essas sanções a lei será melhorada e aplicada como a necessidade que foi apontado por essa CPI. Muito obrigada presidente. Obrigada deputada. Para discutir aqui a nossa nobre deputada tia Ju muito vou fazer uma breve discussão mas eu não poderia me furtar de falar sobre o projeto de lei 1645 de autoria da comissão parlamentar de inquérito que fica que coloca impõe essa essas obrigatoriedades nas unidades de saúde da rede pública e privada que foi fruto de uma comissão parlamentar de inquérito ali para acompanhar e apurar melhor os fatos que estavam acontecendo naquela maternidade já bem trazida pela deputada Marta Rocha e pela própria deputada Renata que presidiu naquele momento é de suma importância deputada Marta Rocha inclusive vossa excelência que desempenhou ali um papel importantíssimo à frente da comissão de saúde a gente sabe e acompanhou de perto eu fui membro junto nessa comissão e vi o ar do trabalho que foi feito é de suma importância que haja essa proposição a partir dessa comissão que foi tão empenhada onde vossa excelência também estava presente para que traga mais segurança transparência e segurança principalmente a saúde a saúde de todos é importante mas a saúde das mulheres que vão ali nessas maternidades dar à luz a vida é de suma importância então eu não podia deixar de terceiro comentário as comissões temáticas que foram sugeridas por essa por essa comissão de inquérito é de suma importância e é preciso que se dê celeridade que se possa votar mais rápido possível e que isso vire lei imediata para que garanta realmente a saúde da mulher principalmente no sentido delas adentrar a maternidade poder dar à luz aos seus filhos e voltar para casa para cuidar dos demais ou aquele único que ela está ali dando à luz naquele momento então parabenizar aí a comissão pelo trabalho excelente que foi feito que foi a quatro mãos aí de todos essas comissões quando são montadas é a quatro mãos tem a figura da presidente que foi super empenhada vice-presidente e dos membros eu na época não pude fazer parte da comissão porque eu já estava com compromisso outros compromissos mas fiquei acompanhando o tempo inteiro então foi uma construção a quatro mãos e parabenizar aí a solicitação da composição dos membros parabenizar a deputada Renata por realmente acatar pedido de vossa excelência e eu pedi também para que me incluísse como coautora porque foi um trabalho coletivo aí de todos que sempre tiveram principalmente nós mulheres esse compromisso com a saúde da mulher aqui dentro dessa casa feito esse registro presidente pedi aos nossos pares e recebeu emendas que tem a maior celeridade vou ficar acompanhando também esse trâmite dentro das comissões que ela retornará para que com breve celeridade volte a pauta dessa casa vote vir e lei efetiva com a regulamentação breve e urgente que é outra coisa que a gente vai ficar bem atento cobrando mas agora a gente também tem a secretaria de mulheres que estará aí a secretaria Heloísa já se comprometeu estar junto conosco junto com a bancada feminina dando celeridade não só as questões da comissão da comissão da mulher mas de todos os projetos que vão se tornam lei mas que estão sem regulamentação obrigado a todos obrigado presidente não havendo mais quem quer discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas retorna as comissões quero anunciar aqui a presença do vereador Marcos Vinícius Ferreira Romero está da cidade de Cachoeira de Macacu e o vice-presidente da câmara de vereador a convite do nosso nobre deputado Júlio Rocha nosso amigo da nossa prefeita Marina Guapimirim anuncio em discussão única o projeto de resolução 1092 de autoria do deputado Renata Souza que concede medalha tiradente e o respectivo diploma ao músico Leandro Roque de Oliveira Emicid parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão não havendo quem queira discutir verificação presidente verificação presidente em votação verificação presidente verificação senhor presidente verificação verificação senhor presidente solicitado pelo nosso deputado Tiago mais uma vez como ontem nós estamos discutindo aqui aquilo que o deputado Luiz Paulo já falou semana passada sobre a questão personalíssima de conceder a honraria máxima a algumas pessoas que são propostas esse cidadão que está sendo proposto ele já foi preso por incitar o seu público a fazer gestos obscenos a policiais militares que trabalhavam num show onde ele fazia isso não sou eu que estou dizendo está aqui a matéria do G1 da Globo para que todo mundo saiba esse cidadão também é curioso porque ele tem uma música e a gente precisa sempre salientar aqui as obras dessas pessoas por um motivo que nós somos representantes do povo e mais uma vez eu vou repetir o que eu disse ontem será que se a dona Maria e o seu José estivessem aqui votando a matéria numa democracia plena que elas aprovariam essa honraria para quem cria uma música cujo título chama-se dedo na ferida e eu vou citar aqui alguns trechos em favela disse Marighella elo contra porcos em castelo o povo tem que cobrar os parabelo não sei nem o que significa parabelo mas tudo bem porque a justiça deles só vai em cima de quem usa chinelo e é vítima agressão de farda é legítima barracos no chão enquanto chove meus heróis também morreram de overdose de violência sob cuturnos de quem dita decência homens de farda são maus era do caos frios como haus engatilha e plau carniceiros ganham prêmios na terra onde bebês respiram gás lacrimogêneo agora prestem atenção nesse trecho que diz o nobre cidadão aqui proposto a receber a medalha foda-se vocês foda-se suas leis foda-se vocês foda-se suas leis ele repete três vezes e eu não acho que seja adequado senhor presidente numa casa de leis um cidadão que não respeita as leis ser honrado com essa honraria máxima da casa senhor presidente fazer encaminhamento do bloco aliança senhor presidente eu quero fazer aqui um encaminhamento do bloco aliança pela não aprovação do projeto 1092 de 2022 para que os deputados que compõem o nosso bloco venham fazer o uso da palavra mas aqui o nosso bloco faz o encaminhamento para a não aprovação dessa a maior honraria desta casa obrigado discussão pode? pode sim deputado queria deixar bem claro que não se trata de onde veio se é negro se é favelado temos MC Buchecha Claudinho que vieram da periferia Salgueiro São Gonçalo e tratavam todos com o maior respeito não temos como ter alguém para ser aqui homenageado que não tem não deu valor a nossa polícia a gente não tem que dar um mau exemplo se a gente vem de um local de baixo a gente tem que entender que a gente tem que dar um bom exemplo para as nossas crianças que estão vindo se querem ser MCs tem que passar um bom exemplo então eu em Germelau também deixo o voto contrário senhor presidente queria levantar uma questão aqui não estou falando como líder do governo estou falando aqui como parlamentar na legislatura anterior nós conseguimos entabular um acordo com o pessoal e com a esquerda de que não houvesse pedidos de verificação nos projetos de resolução que tratam de medalhas até porque ao longo de nossa legislatura a gente vai ter inúmeras pautas que isso inclusive atravanca a pauta deputado Luiz Paulo com muita ponderação apresentou na sessão de ontem uma proposta de se levar à mesa diretora para que esses projetos fiquem adstritos a avaliação da mesa diretora e a apresentação do seu autor para que não aconteça movimentos como tem acontecido agora porque isso tem um retorno também para o outro lado eu sou contra voto contra o projeto mas eu entendo que o parlamentar tem o direito também de fazer a sua proposição dentro do seu viés ideológico enfim reconhecendo as pessoas isso volta também para o outro lado então queria levar para a presidência para a mesa diretora da gente verdadeiramente discutir isso a mudança na tramitação dos projetos que tratam das honrarias dessa casa para que isso não fique acontecendo e sendo a pauta de discussão da da assembleia sendo a pauta de discussão a entrega de honrarias ou não enfim dentro de mim inclusive dos parlamentares com todo respeito a prerrogativa do deputado Alain que tem o direito de pedir a verificação a gente defende que os deputados possam exercer sua prerrogativa mas eu estou falando isso e me dirigindo inclusive ao pessoal a título de a gente buscar entabular esse acordo a gente tentar buscar esse acordo para que a gente realmente não tenha dificuldade ao longo do do ano na tramitação das pautas da casa certinho presidente realmente nós uma casa aqui uma casa democrática e temos que defender a cada um para que não possa como Luiz Paulo e você está falando travar a casa e eu acho que está muito certo pode falar deputado Carlos Mique presidente Brazão pegando aqui bom eu vou encaminhar pelo PSB o voto favorável mas pegando aqui a fala do deputado doutor doutor serginho que me antecedeu doutor serginho eu vou pegar sua fala para fazer um comentário até concordando com ela o que o doutor serginho lembrou foi que na legislatura passada nós fizemos um acordo que era o seguinte quem quisesse votar contra votava contra mas não impedia as pessoas de darem a medalha e se responsabilizar por ela eu me lembro quantas vezes deputados da esquerda da direita apresentaram e aí não se pedia verificação quem era contra dizia olha eu voto contra por tal razão registrava o voto então para o seu eleitor ficava claro que você é contrário ao projeto mas você não impedia um deputado de fazer a homenagem que ele julgava que o seu mandato ia fazer então o que o doutor serginho falou é a verdade isso funcionou então cada um faz a homenagem quem é contrário fala olha eu sou contra por tal razão como foi dito aqui e ninguém também vai contestar que alguém possa ser contra é do jogo então daqui a pouco você inviabiliza as homenagens daqui e dali vira uma guerra e daqui a pouco o Rio de Janeiro o estado está com problema de segurança de emprego de habitação a gente fica discutindo aqui cada um horas e horas empatando a homenagem que o outro quer fazer e como bem disse o deputado Luiz Paulo e o deputado Serginho reafirmou isso nem deveria vir aqui passar pelas comissões de vez de ter um outro procedimento tipo uma indicação uma questão genérica agora dito isso então como líder do PSB da bancada junto com meu companheiro Jari que está aqui eu quero dizer que eu concordo que a gente volte a ter esse procedimento que é um procedimento mais respeitoso e além do que a gente não consome o nosso tempo que a gente tem que estar dirigido para questões muito mais graves violência habitação alimentação transporte ficamos aqui discutindo cada um empatando a homenagem que o outro vai fazer realmente a gente tem mais coisa para fazer da vida eu imagino o que a população que nos sustenta e nos vê como seus representantes deve estar vendo as horas que a gente vai perder aqui fazendo N discursos pró e contra para homenagens dito isso eu quero então para concluir senhor presidente brasão deputado da Tia Ju dizer o seguinte eu acho porque que nós da nossa bancada vamos votar favoravelmente um artista popular conhecido importante representa muita coisa para muita gente da periferia é um ídolo agora as frases se cada um for pegar as frases que cada um diz de uma coisa ou de outra você for ver uma roda de rima por exemplo quem já viu uma roda de rima a rapaziada pobre da periferia não tem como entrar num teatro pago então na roda de rima as pessoas falam exatamente desse jeito é a linguagem popular porque a linguagem popular de quem está sendo oprimido não é digamos assim politicamente correta a pessoa acaba expressando algo que tem a ver com a miséria que ela vive com a discriminação com o racismo ele perder um irmão com bala perdida ou bala achada uma irmã está se prostituindo então exigir dessas pessoas que usem uma linguagem recatada que digo essas passagens muitas vezes aqui mesmo no parlamento a linguagem não é tão recatada quanto a que está se exigindo muitas vezes o que a gente ouve aqui é o contrário de pura poesia é muita baixaria então se a gente for julgar a periferia oprimida excluída a primeira coisa que a gente tinha que fazer aqui era dar o exemplo e não usar muitas vezes uma linguagem tão chula e agressiva uns contra os outros eu quero dizer que eu nunca eu sou o deputado mais antigo aqui nunca ofendi um colega nunca não é para isso que a gente está aqui a gente deve brigar as ideias as ideias podem brigar mas não ofender as pessoas e muito menos desqualificar um compositor popular por usar a linguagem que o povo usa e vamos voltar àquela questão que o Serginho falou que o deputado doutor Serginho falou vamos voltar àquele procedimento não obstruir as homenagens e cada um votar contra aquilo que julgar contra obrigado senhor presidente olá presidente correto presidente pode falar Thiago Galhada boa tarde a todos colegas boa tarde a todos vou deixar muito claro que eu estou também começando a compreender as homenagens concordo com muitas palavras que o deputado colega Carlos Mink falou inclusive vou manter o respeito em relação não vou como eu falo não estou aqui no The Voice para jogar a música dele para jogar a letra dele sim pela benfeitoria que ele fez ou não para merecer para ser concedida essa homenagem pegamos frases dele afrontando o meu eleitor então eu também estou aqui como representante de um eleitor que eu não posso me calar ou concordar então também estou aqui para expressar que eu represento esses 102 mil votos que votaram em mim pedindo também para que eu tenha voz para que eu possa também me expressar então ele ofende muito o nosso eleitor e eu já combinei também com eles que eu não quero levar para a parte ideológica a questão da homenagem ou não sei também que o Emicida faz diversos projetos sociais e é muito tem uma representatividade muito grande nesse mercado nesse mercado dele do hip hop do rap eu sei que ele é uma referência para muitos jovens sim mas é aquilo ele também tem frases que machucam o nosso eleitor que machucam a nossa sociedade como a burguesia fede e aparece depois com um casaco da Gucci de 12 mil reais é um afronto também para o meu eleitor para o meu espectador o cara que vai acompanhando as minhas redes sociais para a mãe para o pai para o moleque para o jovem de direita então eu vou falar que a burguesia fede aparecendo com um casaco de 12 mil reais no Lollapalooza onde o ingresso do show dele é 200 reais é mole enfim eu também não vou ficar entrando nesse mérito eu acho que ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele se ele quer ajudar ele ajuda se ele quiser comprar um Rolex ele compra mas eu gostaria que o Emicida por ter essa voz por ter essa representatividade por chegar nesse patamar de artista que eu reconheço ele pudesse também cobrar as produtoras o governo que ele defende que ele diz que o Bolsonaro não representa nada que deve ser jogado no lixo que ele pudesse cobrar essas produtoras aqui então fica a dica para ele e para as pessoas também que acompanham o trabalho dele porque só uma produtora que eu poderia ficar lendo até amanhã a quantidade de dinheiro que nunca prestou conta então já que ele é tão assíduo ao projeto social eu solicito para que ele possa cobrar esse dinheiro dessas produtoras me ajude também ajude toda a bancada nossa aqui cultural então eu vou me abster desse voto porque eu sei da representatividade dele e vou respeitar conforme a gente conversou conforme a gente vem conversando só que eu também vou precisar de apoio dessas pessoas esses artistas para ter visibilidade para cobrar a produtora que vem pegando o dinheiro da cultura desviando mais de 14 bilhões aqui da cultura e aí todo mundo se cala então é isso muito obrigado obrigado a todos os meus colegas vou me abster do voto é isso senhor senhor presidente primeiro gostaria de dialogar com o líder do governo deputado serginho e gostaria deputado serginho da sua atenção por favor acho que a gente ter uma dinâmica republicana e democrática é central essa casa de leis precisa funcionar e por óbvio pau que dá em Chico dá em Francisco não é assim diz o ditado e nós temos obviamente condições de obstruir a pauta sim quando desejarmos e quando for a pauta do governo então o que eu quero dizer ao líder do governo doutor Serginho é que ontem nós tivemos a obstrução da pauta exatamente num projeto que não era de minha autoria mas era de uma pessoa do nosso campo hoje segue o dia seguinte com a obstrução exatamente de um projeto de lei com o qual a gente já tinha dialogado na legislatura passada estou entendendo que é uma nova legislatura e que a gente possa celebrar aqui ações que de fato ajudem o parlamento do estado do Rio de Janeiro evitar aqui as baixezas e pequenices de pessoas que querem ficar numa rinha de guerra dizendo a direita ganhou a esquerda perdeu eu acho isso uma baixaria desnecessária para um parlamento e dialogando aqui com tanto que se fala sobre a linguagem utilizada pelos artistas eu acho pequenice e baixeza acho que minimiza e depois contra o parlamento esse tipo de debate então eu estou aqui preocupada também para fazer o parlamento funcionar então temos dois se é isso que vossa excelência nos disse que acontece lá acontece cá também já temos dois projetos que foram que foram prejudicados por essa lógica o de ontem e o de hoje ou seja temos duas duas balas na agulha vocês que gostam tanto de falar de arma e de bala temos duas balas na agulha exatamente contra a base do governo que fez esse tipo de manobra exatamente em projetos que eram da esquerda agora nós podemos celebrar líder do governo deputado Serginho acordos daqui para frente que daqui para frente nós possamos e a bancada do pessoal aceita que não se obstrua pautas com homenagens então esse é um acordo que de hoje líder do pessoal celebra aqui com o líder do governo não líderes de comissões que acho que vão falar aqui por todos pelo contrário então gostaria de celebrar esse acordo aqui com o líder do governo lembramos que a gente lembrando que temos duas balas né duas balas e podem ser duas balas de ouro né ou de prata se preferir mas é evidente que nós aqui na casa somos a minoria sim mas somos uma minoria muito bem organizada e que fica aqui até o final do plenário então eu acho que isso é importante para além disso dizer que o emicida merece sim o reconhecimento dessa casa a gente está falando de rap a gente teve aqui ontem e nós não respondemos o pessoal foi ofendido nesse microfone nós não respondemos justamente porque a gente queria que o trâmite e o debate não fosse levado a cabo naquele sentido então não ofendemos partido de ninguém aqui mas o pessoal foi ofendido no microfone então assim e cada um cada deputado que quiser ofender pode ofender também não estou aqui tolindo deputado de ofender qualquer partido só estou dizendo que a gente pode celebrar boas práticas num parlamento republicano e democrático que todo mundo aqui que está aqui foi eleito para estar aqui então eu acho que é o mínimo possível de bom trato e não apelar para a baixeza pequeneza de alguns uma outra coisa que eu queria dizer senhor presidente com relação ao emicida o emicida é sim um rapper que veio da zona norte de são paulo de um lugar muito empobrecido e que fala sim com a juventude preta com a juventude pobre que muitas vezes não teve condições de estar em diferentes lugares e ter sua a sua a sua a sua integridade física respeitada então a gente está falando de uma figura que é sim um artista que tem compromisso com a juventude preta que tem compromisso com a luta antirracista com a luta em que sobre concordando ou não sobre suas músicas é uma figura que representa uma grande parte da juventude brasileira e portanto merece sim o nosso reconhecimento e aqui o nome dele é Leonardo Roque de Oliveira emicida e ele tem uma música que fala do amarelo amarelo e ele diz assim ano passado eu morri mas esse ano eu não morro assim segue a esquerda assim segue o campo progressista muito obrigada senhor presidente senhor presidente só um minuto só que a nossa nobre deputada vai só fazer um comentário aqui fala aí deputada tia tia Ju só um minuto por gentileza líder do governo doutor Sergin eu não tinha nem votado no painel ali já está marcando meu voto deve ser erro ali do painel eu não consigo votar aqui então eu preciso eu queria só em dois segundos justificar o meu voto que vai ser acompanhando o bloco que eu faço parte do bloco aliança acompanhando o voto ou não deixando aqui a minha justificativa de que a gente já tinha até conversado ontem que a medalha ela precisa ser na minha concepção comum com o deputado Luiz Paulo é de prerrogativa do deputado nós temos regimentalmente o direito de homenagear x pessoas a responsabilidade dessa homenagem perpassa pelo deputado então eu acho que é aqueles que não não concordam se abster enfim vou seguir a orientação do meu bloco votando não eu votaria pela abstenção vou votar não até mesmo porque pela concepção fere o meu eleitorado mas eu volto a dizer que a prerrogativa da medalha da premiação dessa casa é do deputado e da deputada mas é preciso se votar fazer alteração no regimento para que isso possa prevalecer então o meu voto está sendo não seguindo a orientação do bloco aliança senhor presidente só em resposta a deputada a deputada Renata que me antecedeu na verdade a pauta aqui não é uma pauta de discussão é de matéria de governo bloco de governo enfim tem pessoas que são da base do governo que votaram sim pessoas da base do governo que votaram pela abstenção quando eu suscitei a matéria a discussão de ordem ali foi no sentido de contribuir com as prerrogativas dos parlamentares inclusive qualquer acordo que venha a ser feito eu entendo que tem que ser feito no colégio de líderes e esse acordo de forma alguma também impede que o parlamentar no exercício de suas prerrogativas venha aqui e peça verificação em detrimento do acordo porque o parlamentar tem esse direito enfim agora eu sou uma pessoa que cumpre o acordo então se a gente conseguir entabular esse acordo a gente buscar a tratativa dentro do que era feito não é receio de obstrução da esquerda não é pelo bom andamento dos trabalhos da casa em respeito ao seu mandato agora a pauta aqui que se discute em hipótese nenhuma se trata de uma pauta de governo inclusive eu anunciei ali que eu não estava falando na liderança de governo estava falando com o parlamentar no sentido de auxiliar e contribuir com o exercício do mandato de cada um só um minutinho só quem está na vez agora é a nossa deputada Dani Balbia por gentileza uma palavra aí senhor presidente colegas deputados o Rio de Janeiro ele avança a passos largos para ser o ente da federação com maior índice de desemprego a gente deve passar agora para uma taxa de 13,5% é aquele ente da federação que observa o menor índice de investimento o abandono de capitais volátiles a conversão da economia do estado do Rio de Janeiro de forma dramática numa economia de serviços que paga os salários mais baixos portanto levando a uma vulnerabilidade talvez irrecorrível em médio prazo da classe trabalhadora nesse sentido eu tenho que chamar atenção da responsabilidade que recai sobre os nossos ombros nós estamos aqui deputadas e deputados para que no exercício democrático encontremos soluções para aquilo que é fundamental para a população fluminense e que discutamos arduamente sobre as matérias que apontam essa preocupação como primeira claro que as honrarias concedidas por essa casa são algo muito importante mas é não é razoável e não é republicano que nós deputadas e deputados que representamos uma população gigantesca que passa fome que ainda engorda as filas dos ossos que percamos muito tempo discutindo questões que não estão na ordem de prioridade da população fluminense dito isso eu queria justificar o motivo pelo qual o Partido Comunista do Brasil vota sim por tudo que falou aqui a deputada Renata Souza a importância de um rapper negro oriundo da periferia que expressa esteticamente nas suas letras a realidade dura da favela e além disso também queria citar particularmente o último grande álbum do MC daqui é o Amarelo que fala da importância da música negra para a composição do mosaico artístico da musicalidade de modo geral brasileira e que relaciona a necessidade de atenção à saúde mental da população negra com a necessidade de debruçar-se sobre a atenção às mazelas históricas que recaem sobre nós por isso o Partido Comunista do Brasil entende a importância do rapper emicida para a música nacional e o impacto que ele tem para o povo fluminense obrigada obrigada deputada deputada senhor da fim senhor presidente primeiro posicionar favorável essa medalha ao emicida é um dos grandes artistas da atualidade é um dos grandes artistas da atualidade que tem marcado o cenário cultural brasileiro não só um grande músico um grande rapper mas reitero um grande artista que tem dialogado com diferentes campos das artes e merece essa medalha sem dúvida nenhuma por outro lado senhor presidente eu quero só destacar que eu acho que a gente aqui tem condições de chegar a um acordo no plenário de um procedimento sobre as medalhas isso aqui não pode ser comportado como fosse o jardim da infância ainda mais com o estado do Rio de Janeiro num ano decisivo a gente está num ano difícil essa lógica que uma parcela dos deputados está querendo trazer para cá a gente chega aqui na terça-feira pede verificação no primeiro projeto o parlamento começa a se viabilizar ao invés de votar dez projetos por dia vai votar um porque os dois blocos tem muitos deputados qualquer bloco se inscrever 15 deputados vai fazer com que o plenário debata só um projeto por dia vamos demorar horas para debater qualquer projeto ninguém ganha com essa lógica que alguns deputados estão querendo estabelecer aqui principalmente não ganha o Rio de Janeiro não ganha o Rio de Janeiro porque é um estado que tem debates a fazer a gente tem que fazer um primeiro colégio de líderes para debater se vamos pedir verificação ou não em medalha num estado que perdeu 8 bilhões de receitas no ano passado com a mudança do ICMS dos combustíveis que está em regime de recuperação fiscal que não cumpre o piso do magistério começar a debater colégio de líderes sobre medalha é rebaixar muito a nossa ponta então o meu apelo é para que a gente converse aqui no plenário chegue a um acordo de procedimento como a gente fez na legislatura passada para que a gente não viabilize o parlamento tem deputado que acha que cresce na discórdia eu acho que o parlamento cresce chegando a um acordo sobre essas polêmicas menores para a gente entrar no debate que o Rio de Janeiro precisa obrigado aí questão de ordem eu quero colocar o que o Serafim falou e o que o nosso líder do governo falou aí doutor Serginho realmente nós estamos começando hoje o parlamento são poucos dias que estamos se integrando os deputados estão se conhecendo eu acho que a gente tem que ter esse primeiro momento vamos fazer um momento de relacionamento não vamos afrontar não vamos botar a coisa para ferver entendeu vamos devagar vamos se alinhando uns aos outros a gente vamos se adaptando os deputados vão precisar um dos outros para apoiar seus projetos suas caminhadas apoio aqui nós vamos precisar também de apoio para o nosso governo Cláudio Castro nosso presidente Rodrigo Bacelar pela primeira vez também presidente aqui da casa vai querer que a casa se une casa tem que estar unida e vamos ver aqui a nossa essa votação aqui presidente a questão de ordem sobre eu pedi para o presidente a questão de ordem precede tem deputados que não conhecem o regimento a questão de ordem suprime qualquer questão e pelo que eu saiba pelo que eu saiba quem preside os trabalhos é o presidente da casa senhor presidente senhor presidente vou pedir a vossa excelência que faça os encaminhamentos necessários porque já houve discussão aleatória a matéria então que vossa excelência chame os trabalhos a ordem porque o painel está aberto e nós estamos em procedimento de votação essa discussão de potenciais acordos em primeiro lugar não é acordo com o governo é um acordo com os líderes de bancada não vou entrar nem na seara de quem quebra acordo aqui nessa casa mas eu vou pedir a vossa excelência que nós estamos em votação há 40 minutos que a gente possa dar andamento quem for líder possa encaminhar agora não pode haver mais de um encaminhamento por bloco federação ou partido presidente a gente está em votação há 40 minutos desculpa não quero interferir na presença de vossa excelência mas só pedir que chame os trabalhos a ordem e dê andamento a votação obrigado presidente presidente vai fazer a chamada nominal aqui tá bom presidente presidente eu gostaria de falar que eu estou aqui inscrita há um tempo e eu me inscrevi presidente é o mesmo tempo que eu vi vários colegas eu gostaria de falar também colocar minha posição primeiramente em caminho o voto da bancada do PT favorável mas eu gostaria de trazer duas observações aqui na semana passada foi votado uma medalha também para o DJ Malboro e a gente compreendendo eu compreendendo a bancada e vários deputados e deputadas que é responsabilidade do deputado da deputada que está oferecendo a medalha a gente compreendeu que a gente deveria se a fazer votar pela abstenção né se abster votar pela abstenção neste caso também a segunda observação que eu coloco é que ontem houve uma votação muito parecida como essa e hoje coemicida são por acaso que não é por acaso são dois artistas que falam com a população preta com a população mais pobre do nosso estado e do Brasil a gente está falando hoje de uma revelação de uma das maiores revelações do hip hop a gente está falando de hip hop que trabalha exatamente dialogando conversando é trazendo cultura dando voz às comunidades mais pobres não só do estado do Rio mas como do Brasil então encaminho aqui com essas duas observações o voto favorável a medalha premissida obrigada obrigada presidente Luiz Paulo Luiz Paulo está na frente por gentileza Felipe Canoploch Felipe Papel obrigado senhor presidente cumprindo o regimento quando está em votação só falam os líderes para encaminhar a matéria e eu pedi para falar porque até às 16 horas e 45 minutos eu ainda sou líder do PSD essa bancada é de seis deputados a liderança só fecha a questão quando discute intensamente e todos decidem fechar a questão muitos às vezes em Rio quando eu digo assim sugiro sugiro por quê? porque não tem questão fechada primeira questão eu já votei senhor presidente eu votei sim eu já votei eu jamais pedi verificação de coro para medalha qualquer que seja ela de quem quer que for porque acho primeiro e estou apresentando amanhã o PL mudando o PL não o PR para que a medalha seja especificamente só de responsabilidade de quem a dar ou qualquer outra com decoração qualquer outra com decoração porque se vier a pauta e for aprovado acabou essa história agora também eu queria deixar aqui um registro senhor presidente acordo do PL com o PSOL não vale para mim eu sou russo não combinaram com os russos não vale para mim apesar de eu votar sim e apesar de não pedir verificação de coro e medalha o plenário é maior do que dois partidos senhor presidente então eu queria só fazer esse registro obrigado parabéns deputado muito bem vai chamar a nominal aqui vou chamar de parte presidente vai encarar pelo PL presidente só um minutinho Carla Machado do Carlos de Macedo não está aqui Carlos de Macedo Dionísio Lins doutor Deudalto Pedro Ricardo Elika está aqui ah não já botou Elton Cristo Fábio Silva Felipe Soares Flávio Franciane Mota Giovanni Jatinho Gisele Monteiro Jorge Felipe Neto Lucinha Marcelo Saldino Márcio Canella Renata Miranda Renato Miranda desculpe Marcelo onde eu fui isso aqui Rosenberg Reis Sérgio Fernandes Valdeque da Saúde Valdeci da Saúde Vinícius Gossolino só segunda chamada segunda chamada Carla Machado Carlos de Macedo Dionísio Lins doutor Deudalto Elton Cristo Fábio Silva Fábio Silva Franciane Mota Giovanni Ratinho Gisele Monteiro Jorge Felipe Neto Lucinha Marcelo Marcelo Dino Márcio Canella Renato Miranda Rosenberg Reis Valdeci da Saúde Vinícius Gossolino E aí Apresente o resultado 19 votaram 19 votaram sim 22 votaram não 9 sob esteiro e 50 votos 50 votos no total Declaração de voto Projeto está rejeitado Declaração de voto senhor presidente Declaração de voto também senhor presidente Vai o arquivo Presidente Declaração de voto por favor Agora quero declarar meu voto por favor presidente Declaração de voto senhor presidente Rodrigo Amorim Muito obrigada senhora senhor presidente Quero agradecer aqui aqueles que puderam votar sim Quero agradecer aqueles que se abstiveram também a votação E para quem votou não e votou não a partir da sua consciência também respeita o voto Acho que essa é uma casa democrática republicana e que por ventura e eu lamento evidentemente a gente não poder reconhecer um artista como o Emicida que é reconhecido no rapper brasileiro inclusive internacionalmente Acho que para essa casa seria muito importante esse reconhecimento Ontem negamos uma medalha a uma mulher preta bissexual de favela e periferia como a Ludmilla e hoje a gente nega uma medalha de reconhecimento ao trabalho de um homem negro jovem sobrevivente e as suas músicas quando ele fala de toda a sua revolta quanto contra o Estado armado é porque ele também já sofreu na pele o peso da bala de fuzil do Estado Então entender a revolta da juventude preta é também entender aqueles e aquelas que usam a arte a cultura para expressar suas dores os seus amores e as suas revoltas é nisso que a gente tem trazido também esses artistas tão fundamentais hoje em especial no rapper senhor presidente no rapper inclusive tem muitos desses jovens que sobreviveram a partir do rapper porque poderia ser uma das vítimas da bala do Estado ou da bala da violência que ocorre dentro das favelas e periferias mas sobreviveram tiveram uma nova forma de viver a partir da música a partir do rap a partir da sua arte então o Emicida é uma dessas figuras que sobreviveu apesar de um Estado que como ele passou com seus amigos familiares teve aí pessoas e entes queridos mortos pela bala do Estado então essa revolta é uma revolta legítima da juventude preta se a gente olhar os dados da violência no Brasil 80% daqueles que morrem de bala seja perdida seja achada enfim para mim não existe bala perdida porque ela sempre acha o corpo preto o corpo pobre dentro de uma favela dentro de uma periferia é evidente que alguém que sobreviveu a isso tudo possa colocar a partir da sua arte da sua cultura das suas letras essa revolta dessa maneira então senhor presidente não estou aqui para questionar deputados ou deputadas por mim cada um é dono aqui das suas atitudes mas quero lamentar senhor presidente quero lamentar que de novo dois dias em seguido a gente deixou de reconhecer artistas que hoje são fundamentais na luta antirracista na luta contra o machismo contra a LGBTfobia na luta pela democracia e aí parafraseando de novo o Emicida no amarelo amarelo ano passado eu morri mas esse ano eu não morro viva Emicida viva os réperes brasileiros viva e viva com vida a juventude preta a juventude pobre que trabalha com a cultura que trabalha sobre a resistência e a sobrevivência sigamos amigo uma medalha não te define Rodrigo Amorim CCJ ele está estilido por Bauer presidente é uma honra furar a fila só quem anotou aqui na hora foi a tia Ju eu posso anotar seu nome pela deferência de me deixar falar na frente do Paul Bell que ele merece ouvir a minha fala atentamente que eu tenho certeza que a gente vai eu sei que o nosso nobre deputado Rodrigo Amorim é um cara muito gentil vai deixar você Anderson falar tá Anderson obrigado vossa excelência Paul Bell não mas vossa excelência tem prevalência se você quer falar fique à vontade Anderson fala aí Anderson vai ser gentil a minha fala vai ser muito curta e certamente vai ser uma fala de convergência com que tanto o Paul Bell quanto o deputado Anderson também vão falar em primeiro lugar deixar claro que em que pese o estardalhaço realizado pela líder do partido que antecedeu é meritório que se faça uma composição no âmbito do colégio de líderes fazendo aqui a minha fala tal qual falou o deputado Luiz Paulo entabular uma discussão entre um único partido de esquerda que aliás não é o maior da casa e o PL não é ou com o líder do governo que deixou muito claro o doutor Sergin deixou claro que não falava enquanto líder do governo até porque essa matéria não é uma matéria de governador do governo do estado é uma descortesia aliás é uma descortesia que a gente vem vendo de forma muito clara por parte do partido da incongruência e seus alguns de seus membros durante esse início de legislatura e cito aqui alguns exemplos como esse de agora desqualificar colega desqualificar bancadas é um desprestígio o PT que merece o nosso respeito um partido com ampla representação um partido que merece ser ouvido no colégio de líderes é um desrespeito a União Brasil um partido com uma ampla bancada o PP um partido com uma ampla bancada ao nosso bloco e a segunda maior bancada da casa é querer ignorar o óbvio então de nossa parte obviamente tem aqui a entabulação de um acordo para que a gente adote procedimentos aqui acordo de cavaleiros para que adote novos procedimentos na votação de medalhas agora lembrando deputado Paul Bel vossa excelência se recorda bem que quem começou isso na legislatura anterior foi o pessoal que chegou ao desplante de fazer emendas a projeto de resolução para conceder homenagens que tentou atrapalhar de toda forma homenagens que a então bancada do PSL apresentou no início da legislatura o partido que descumpre perempitoriamente acordos nessa casa vossa excelência líder do PT se prepare porque o pessoal acorda e depois eles não tem palavra eles descumprem no momento seguinte o que foi acordado já teve episódio do pessoal tratar no colégio de líderes às 11 horas da manhã e às 3 horas da tarde em plenário descumpriu o que tinham acabado de tratar no colégio de líderes então uma discussão tola que acabou atrapalhando tirando o brilhantismo aqui dessa discussão sobre a matéria senhor presidente a minha declaração de voto por óbvio é uma votação contrária pelas mesmas razões que nós aduzimos ontem a gente não pode dar medalha para quem transgride e aqui eu cito exemplos esse indivíduo que queria ser homenageado ele em que pese toda a sua vertente ideológica todas as afrontas ao presidente da república Jair Bolsonaro que se é por parte deles eles qualificam como ato antidemocrático como ataque à democracia como ataque às instituições aquele chororô que a gente bem sabe mas quando é de nossa parte simplesmente eles impõem uma outra narrativa então eu não posso aceitar que o indivíduo que ataca frontalmente um presidente da república de forma grosseira vil criminosa eu não posso aceitar que o indivíduo que faz ofensas à polícia que levanta o dedo médio para um policial fardado e respondeu criminalmente por isso seja merecedor da maior honraria do estado do Rio de Janeiro porque não é uma medalha fruto do seu ou do outro mandato individual é uma medalha da assembleia legislativa e portanto ela vem a plenário por isso e tem que vir a gente não pode aceitar que o indivíduo desse tipo possa ser homenageado e nós fiquemos silenciados diante disso senhor presidente termina a minha palavra fazendo aqui menção já que ninguém mesmo os deputados da cidade não fizeram menção a tragédia de Petrópolis que completa um ano mas não teve uma menção expressa e eu faço questão de fazê-la agora no microfone em que pese a homenagem das vítimas fatais das vítimas não fatais daqueles que perderam tudo perderam entes queridos mas na ocasião eu estava em Petrópolis fui o primeiro deputado a chegar em Petrópolis aliás o presidente André Siliano chegou primeiro fui o segundo deputado a chegar na cidade o governador Cláudio Castro já estava lá assumindo a organização dos trabalhos das diferentes secretarias o prefeito por incrível que pareça estava passeando batendo perna em Brasília bajulando o líder que adora tirar fotografia ao lado de traficantes de drogas e ele não estava na cidade foi muito infeliz depois nas primeiras ações pós-tragédia atrapalhou muito a concessão de benefícios se apropriou enquanto prefeito da cidade de doações inclusive da Assembleia Legislativa não em proveito próprio mas não deu a transparência necessária que foi objeto de uma comissão especial nessa casa que é objeto de uma CPI protocolada assinada pela maioria dos deputados nessa casa dinheiro fruto da economia da Assembleia Legislativa com compras escusas que a gente não consegue nebulosas de um imóvel que vai atender uma parcela ínfima dos desassistidos atrapalhou diuturnamente a concessão dos benefícios sociais o estado do Rio de Janeiro de pronto investiu 500 milhões de reais objetivamente na reestruturação da cidade nas obras de emergenciais depois mais meio milhão de reais por via da Asgerio para fomentar o empreendedorismo local os empresários que foram gravemente afetados ou seja uma tragédia sem precedentes se nada for feito ela se repete a geografia o clima são propícios a isso então fica aqui como a deputada Dani fez o apelo para que as CPIs sejam instaladas está aqui o deputado Marcos Vinícius Nescal que esteve o relator da CPI morador deputado eleito político da cidade de Petrópolis atuou brilhantemente na comissão nós encontramos cestas básicas que foram doadas pelo governo federal momentos após a tragédia dentro de um sindicato um verdadeiro absurdo e até hoje não teve explicação disso o prefeito veio aqui ex-deputado dessa casa desrespeitou o parlamento galhofou na frente de todo mundo galhofa tapa na cara do cidadão petropolitano e sobretudo dos deputados que faziam um trabalho naquele momento de diferentes partidos então muito oportuna a presença aqui do presidente do PTB meu irmão deputado petropolitano grande político da cidade para que a gente não possa encerrar essa sessão de hoje sem fazer essa consideração muito obrigado seu presidente parabéns pela presidência parabéns Tia Ju pela brilhante presidência viva o povo de Petrópolis infelizmente a gente agora completando um ano dessa tragédia e sem a pronta resposta que a gente gostaria um ano já se passou e nada foi feito muito obrigado obrigado a enunciar o nosso deputado Pobel obrigado presidente presidente assistimos ontem e acabamos de assistir a deputada líder do PSOL sempre se vitimizando e querendo racializar uma discussão no plenário a todo momento ela falava preto morre na favela mas morre branco também qual a diferença minha para um preto nenhuma o mesmo sangue que corre nas minhas veias corre nas veias de um preto a todo momento é esse vitimismo a todo momento e me causa estranheza que nas sessões plenárias e nos anais dessa casa a hipocrisia vem comendo solta por parte da bancada do PSOL parte da bancada da esquerda eu tive que aguentar aqui tia Ju durante quatro anos histeria da bancada da esquerda atacando não só o presidente de machista dizendo que o presidente não gostava de mulher como nós também fomos atacados inúmeras vezes por essa deputada que aqui estava histéricas esbravejando debochando os parlamentares e aqui eu trago uma matéria do UOL mulheres protestam contra o hemicida em show e diz o seguinte machismo mata fora fenemicida engraçado ela que diz defensora das mulheres contra o machismo tentando dar a maior honraria do Estado homenagear com a maior honraria do Estado um cara que foi acusado de machista a qual ela tanto criticou aqui falava mal do nosso presidente por o presidente ter dado algumas declarações esse cara fez uma para mim não é uma letra olha a música o título da música presidente trepadeira ele fala de uma ex-namorada dele e ele faz um trocadilho o trocadilho da traição da mulher usando plantas como referência e eu vou ler aqui para as deputadas que ainda se encontram o presente se elas gostariam de ser tratada dessa forma minha tulipa a forma dela na favela enquanto eu dava uma ripa tru a zé do caruru e os mano falavam que ela dava mais do que o chuchu dei todo amor tratei como flor mas no fim ela era uma trepadeira esse vagabundo que ela está querendo homenagear o verdadeiro machista machista e é bom aqui que esse painel mostra quem foram as mulheres favoráveis ao machista porque essa é a letra de uma música do Emicida o mesmo que atacou a instituição da polícia incentivando ao público de um show a estender o seu dedo do meio para as tropas que estão na roupa salva-vidas que ele nem conhece esse era a pessoa que ela queria homenagear presidente fique aqui a declaração do meu voto contrário assim como ontem votei contrário a uma pseudo artista que entra nas nossas casas todo santo dia através das redes sociais incentivando o uso o consumo de drogas votei não ontem voto não hoje muito obrigado presidente obrigado deputado Anderson por gentileza Anderson Moraes boa tarde presidente boa tarde a ju boa tarde senhor marquinhos da mesa pessoal acabamos de votar aqui uma medalha tiradente como já foi falado aqui principal honraria do estado do rio de janeiro então fico muito feliz com o resultado da votação resultado esse que acabou não agraciando a medalha tiradente até porque como eu disse não é qualquer pessoa que deveria receber essa medalha estamos falando do senhor Leandro Roque de Oliveira vulgo emicida na gíria popular do rio de janeiro um verdadeiro ganso ganso sinônimo de hipocrisia esse cara um dia ele fala a burguesia fede usando um casaco da Gucci um relógio de milhares de reais e ele estava num evento que o ingresso custava mil reais mas a burguesia para ele fede defendeu o voto contra Bolsonaro um cara que vive propagando a divisão da população sempre se referindo nós contra ele incentivando sempre o preconceito em 2012 foi preso por desacato propagando o ódio contra a polícia onde acabou sendo preso nesse show e disse o seguinte no show levanta o seu dedo do meio para a polícia que desocupa as famílias mais humildes levanta o seu dedo do meio para os políticos que não respeitam a população e vem com nós nessa aqui mandando todos os políticos então é um cara que não merece ter a maior honraria do Estado não merece como eu disse aqui antes é um ganso um verdadeiro ganso e com o maior prazer votei não e saio hoje feliz do parlamento por saber que esse mau elemento não sairá com a maior honraria do Estado muito obrigado presidente obrigado Anderson nosso nosso deputado Tati finalmente presidente muito obrigado mas você chegou eu acho que com essa discussão toda o que vale na verdade é a gente cada um de nós avaliar se o agraciado merece ou não ser homenageado eu que não sou um fã de rap nem de hip hop eu reconheço o álbum amarelo aqui citado pela deputada Renata como talvez um dos cinco álbuns mais importantes e mais bonitos da história da música brasileira na minha visão que eu não sou fã de rap nem de hip hop quando a gente olha a trajetória de vida do do Emicida a gente tem que reconhecer na trajetória de vida dele como um todo nos posicionamentos públicos dele em sua maioria com um grande exemplo de sonho de esperança de superação para milhões de jovens pobres do Brasil não são para pouca gente não é um exemplo para muita gente e um exemplo positivo na grande maioria dos casos então eu fico triste votei favorável acho que ele é merecedor de qualquer honraria dessa casa e fico triste pelo resultado que a gente teve hoje obrigado obrigado aí nosso Fred aí nosso amigo do nosso conselheiro Márcio Pacheco pela ordem presidente é uma honra também pela primeira vez tê-lo aqui e já dizer também que retribuo essa amizade o irmão Márcio todas as vezes que fala de brasão fala com carinho fala com dedicação fala que sempre teve um grande amigo aqui nessa casa e tenho certeza que para mim não será diferente eu queria mais uma vez falar sobre o voto que proferi foi um voto contrário mas eu acho que é importante a gente mais uma vez caminhar a discussão elevando o nível da discussão e parar de falar sobre isso acho que o deputado Luiz Paulo falou isso de maneira muito clara tratar a questão ideologicamente não é o melhor caminho não é o melhor caminho então eu como mais uma vez um entusiasta do direito eu acho que nós temos que entender pragmaticamente a questão se eu cometo qualquer deslize já disse isso repito se eu falar mal se eu usar mal a palavra eu vou ser punido pelo uso da palavra se eu cometer um crime por exemplo qualquer que seja ou se eu chegar no aeroporto e tentar embarcar lá na polícia federal desacatando um policial o que vai acontecer comigo eu vou ser preso e não vou conseguir entrar naquele país por melhor que tenha sido a minha conduta durante toda a minha vida ou seja atos palavras tem consequências a obra do emicida é inegável o combate ao racismo o combate à violência à desigualdade é claro e a gente não tem que contextualizar isso de direita ou esquerda não mas quando eu de fato cometo um desacato quando eu estimulo o uso da droga quando eu estimulo enfim qualquer tipo de delito eu preciso ser penalizado por aquilo que eu faço responsabilizado melhor dizendo penalizado não responsabilizado e por que eu estou dizendo isso afinal de contas nós estamos discutindo a concessão de uma comenda da maior honraria deste estado que é a medalha Tiradentes ora se para passar num concurso eu preciso ter reputação ilibada se para passar entrar num país eu não posso ter eu tenho que ter no meu passaporte todas as circunstâncias e condições que me permitem entrar enfim tirar um passaporte como que eu posso dar uma medalha Tiradentes alguém que está aqui como já outros nobres deputados disseram cometeu sim atos isolados mas que são claros são fatos e contrafatos não há argumentos então acho que nesse momento a discussão ideológica ela se apequena porque aqui não há discussão de direita ou esquerda se ele é tem a posição x ou y não a questão é a medalha Tiradentes precisa ser concedida a alguém que representa efetivamente e de maneira incontestável uma reputação que merece essa comenda alguém que indica ou que estimula um jovem a desacatar um policial me perdoem os amigos que votaram sim eu não posso votar a favor de alguém que sugere a desacatar com a medalha Tiradentes eu posso dizer amigo você terá a consequência dos seus atos e uma das consequências será não receber a medalha Tiradentes que eu entendo que é de fato a maior honraria do Estado para a pessoa que assim a pretende então por isso meu voto contrário queria só deixar isso claro e acho que a gente tem aqui a oportunidade de enaltecer e melhorar o nosso debate e estabelecer de fato a condição de dar ao deputado que está colocando aqui a homenagem a responsabilidade deste fato então aqui vai a minha declaração de voto já com todo respeito também aos deputados que votaram o contrário então meu voto é não ele vai declarar muito obrigado presidente tia Ju deputada hoje é um dia muito triste para todos nós de Petrópolis eu não iria fazer essa discussão aqui porque estou de luto na minha fala inscrita na tribuna vou falar sobre Petrópolis mas não de uma maneira oportunista a partir da ótica de quem não conhece a realidade da cidade até porque tenho a honra de por duas vezes ter sido mais votado em Petrópolis fui o vereador mais votado e o deputado mais votado inclusive sou o deputado eleito do meu município e quando falo sobre o que aconteceu em Petrópolis antes de tudo eu tenho respeito às famílias eu tenho respeito à memória de tanta gente que perdeu tudo por diversas vezes então jamais vou ir no caminho do aproveitamento oportunista desse tema enquanto pouco se contribui com a cidade e muito se fala sem conhecer a nossa realidade e as nossas demandas dessa forma vou falar sobre Petrópolis na minha oportunidade na tribuna mas não poderia de forma alguma deixar de justificar meu voto perante a tantas falas e aí não é uma crítica à forma como cada deputado ou deputada votaram isso aqui é o nosso é o nosso direito nós estamos aqui para nos posicionarmos o parlamento é o lugar da pluralidade mas assim do caminho que está indo daqui a pouco a gente vai ter que montar uma comissão especial ou um mecanismo interno na hora de discutir comendas para poder fazer análise de letras eu acho isso muito pequeno perante a discussão de uma comenda de uma honraria de uma medalha do tamanho do nome de Tiradentes e do que representa para essa casa já que é a nossa maior premiação para qualquer representante que assim a mereça dessa forma eu vejo que é uma oportunidade muito grande apesar das divergências colocadas aqui de nós fazermos uma discussão mais acertada sobre isso no colégio de líderes não dá para chegar aqui com centenas de pessoas nos assistindo pela TV Alerj pelo Youtube querendo ver um debate que pense no futuro do estado do Rio de Janeiro no meu caso que pense nas cidades do estado do Rio de Janeiro ser simplesmente atravancado embolado por conta de uma discussão que só é feita aqui para ser jogada nas redes sociais foi o que eu falei hoje é um dia muito triste para a minha cidade o meu povo quer saber como estão as obras o que que falta o que que não foi feito é sobre isso que eu vou falar ali não sobre movimentos oportunistas e a gente está aqui discutindo palanque para ser jogado na rede social de algo que não nos conecta com a população e com seus problemas então encaminho já que vossa excelência preside essa essa sessão peço a mesa ao nosso presidente Rodrigo Bacelar que eu também estimo melhoras para que a gente possa resolver e que os deputados que estão em posições relevantes nessa casa em comissões importantes para o funcionamento eles têm uma postura mais democrática mais republicana e menos eleitoralesca menos violenta menos truculentas e num baixo nível de discussão que não contribui em nada a esse parlamento para terminar o espelho das votações aqui é a consolidação do que eu estou dizendo ontem foi dito aqui tomar uma surra a votação não chegou a dez votos de diferença porque eu percebo que os colegas principalmente os colegas do centro e é normal na política numa república democrática termos colegas de centro não de esquerda e nem de direita esse é um posicionamento da ciência política muitos deles ficam desconfortáveis com esse tipo de discussão e com a votação que acontece aí você tem lá uma chuva de abstenção uma votação que é decidida no limite da régua por um mérito que não tem sentido algum é a minha primeira participação na assembleia estou aí com menos de um ano de mandato mas tenho essa minha experiência como vereador sou um militante de longa data e admiro muito dos colegas que aqui estão acompanho essa casa há muito tempo estou cumprindo um sonho aqui e espero que a gente possa realmente dar o tamanho e o respeito que esse parlamento precisa muito obrigado e queria pedir um minuto de silêncio em respeito às quase 250 vítimas da tragédia em minha cidade está bom? Parabéns parabéns pelo modo de conduzir parlamento você chegando aqui você respeitando em si os companheiros certo? vou passar o expediente final aqui para a nossa nossa tia Ju que eu tenho uma reunião tem uma inscrita aqui ah está inscrita então está bom professor posso posso passar professor porque eu tenho uma reunião muito obrigado obrigado a isso sentiu e eu quero agradecer a todos vocês pela compreensão aqui realmente de não não está aqui o nosso presidente Rodrigo Bacelar porque está fazendo uma cirurgia e assim a gente vai se acertar ele que é o nosso presidente ele que é o nosso líder certo? ele conversou com vocês as conversas então acho que as coisas vão andar as coisas vão se encaixar as engrenagens vão se encaixar ansiedade o nervosismo está geral porque realmente é uma mudança muito grande tem pessoas momentos difíceis e momentos que cada dia não é o CCJ o nosso presidente é o Rodrigo Amorim acho que as coisas vão se encaixando e aqui nosso líder aqui nosso Luiz Paulo já está aqui há muitos anos na Assembleia sabe como conduzir sabe que no começo é ansioso todo mundo com ansiedade das coisas mas a gente tem que prestar atenção ouvir dar um passo às vezes atrás para que a gente possa dar dois à frente como sempre Luiz Paulo conduz aqui as coisas e a gente procurar também respeitar aqui as mulheres eu sei que as opiniões são diversas nós temos opiniões nós temos que manter opiniões em cima do nosso da nossa nossa bancada da nossa liderança do nosso próprio eleitor como você falou não professor tem os eleitores que votarem vocês estão aqui para representar vocês e defender vocês eu acho que aqui é um país democrático é um país que nós temos que respeitar e querer o melhor nós estamos aqui representando a nossa população no nosso estado do Rio de Janeiro e nós temos que fazer isso para que lá fora eles vejam a gente com um olhar de que um olhar de companheiro união que possa defender muitas coisas que o governador nosso Cláudio Castro nosso governador nosso presidente também da república vamos trazer muitas coisas para o Rio de Janeiro que precisa e vivemos um país num estado muito difícil através da pandemia eu acho que só através da união daqui da Assembleia do Legislativo e do Executivo que a gente pode chegar o melhor para cada eleitor de vocês para cada cidade de vocês tá bom? meu muito obrigado uma boa noite fiquem com Deus obrigado presidente posso presidenta? pois não professor Josimar está inscrito para declaração de voto primeiro eu não iria fazer uma fala nessa declaração porque eu acho que o nível dos argumentos estavam muito baixos eu acho que num parlamento quando um deputado sai gritando demos uma surra de novo parece que nós estamos aqui brincando num jardim de infância eu não vim para cá para ser no jardim de infância eu vim para cá para discutir política de forma séria mas o deputado Fred Pacheco de forma correta elevou o nível da discussão fez um apelo a um bom nível da discussão mesmo discordando da minha posição e é com ele que eu quero dialogar num outro nível não no nível rampeiro baixo da acusação de adjetivos morais porque o cara taca a pedra de um lado muitas das vezes se você for pegar a ficha dele você vai ver que ele não é tão assim primeiro deputado Fred Pacheco para fazermos um bom debate a discussão do Emicida além da própria história do Emicida que já justifica uma homenagem nós temos aqui um debate com quatro dimensões que é a natureza ideológica a natureza filosófica da discussão a natureza jurídica e também a natureza parlamentar do rito que nós estamos aqui realizando do natureza ideológica eu entendo quando um deputado de uma posição diferente da nossa eu sou um deputado de esquerda um deputado de direita que tenha posicionamentos diferentes votem contra o Emicida eu entendo discordo mas entendo porque o Emicida representa um projeto de vida e de sociedade da qual ele não acredita eu vou dizer aqui que o Emicida representa o povo pobre e trabalhador inclusive há uma exigência importante uma exigência e é importante entender isso também eu vi esse debate sendo feito antes de forma equivocada de Aju que se exige muito daquele que vem da periferia a escola pública que nós estamos e vivenciamos que eu fui professor e sou professor é uma escola pública sucateada nas comunidades as letras e as palavras das comunidades do funk refletem uma sociedade que pouco tem pouco tem engajamento conhecimento literário e poucas palavras fazem parte daquele vocabulário então eu entendo essa dimensão mas discordo porque é isso que faz o debate ideológico crescer ou seja do ponto de vista ideológico temos diferença nós estamos aqui enquanto um projeto socialista para representar os trabalhadores e trabalhadoras então há uma diferença aqui inclusive teve um deputado que falou aqui o seguinte ataca-se a burguesia fosse para usar esse termo nós teríamos então que não dar nenhuma homenagem ao Cazuza e nós somos de esquerda e achamos temos um projeto claro contra o projeto burguês então essa é a primeira natureza segunda natureza é a natureza filosófica que é da dimensão do que é uma homenagem do direito do outro de realizar essa homenagem essa dimensão de maioria e minoria ela só no parlamento ela cabe para assuntos relacionados a relação com o executivo ela não cabe na relação entre a gente por que ela não cabe na relação entre a gente porque cada um aqui representa um setenta avos da população então se você tem um debate de maioria onde um deputado saiu aqui demos uma surra de novo e achando isso bonito na verdade ele tem uma filosofia que vai para além de uma filosofia democrática e assume uma filosofia fascista de relação com a sociedade onde a maioria tem que esmagar as minorias isso foi muito claro e muito típico do nazismo foi muito claro e muito típico do fascismo isso está equivocado e isso não é comum a esse parlamento a terceira dimensão é a dimensão jurídica que aí o debate está sendo mal feito mais uma vez que é o seguinte não somos nós eu vi aqui as pessoas falando que fulano teve isso que teve aquilo que teve acusações e tal não somos nós que temos que fazer um julgamento jurídico deputado Fred Pacheco deputada Tia Ju deputado Yuri deputado Luiz Paulo deputados e deputadas que aqui ainda estão a discussão jurídica ela cabe a outras organizações e outros espaços porque senão teria deputado que nem deveria estar aqui teria deputado que nem deveria estar aqui e aí eu não vou entrar muito no mérito porque a gente vai entrar num debate mais pesado é muito fácil falar de moralidade e viver na sacanagem é muito fácil falar de moralidade e quebrar a placa de Marielle como foi feita é muito fácil deputados virem aqui e falarem de liberdade da luta das mulheres estarem sendo acusados de estupro então qual é o tipo de debate que nós temos que fazer aqui e aí eu quero também fazer um último debate Tia Ju que é da relação parlamentar nós temos que fazer o debate parlamentar nessa casa de que tipo de parlamento nós queremos construir se é um parlamento plural ou se é um parlamento para que a gente tenha maioria sobre minoria que é muito comum nos sistemas totalitários e autoritários muito obrigado presidenta mais uma vez eu vou ter a honra de ser o único a ser presidido por vossa pessoa nesse espaço nesse momento presidenta pela ordem eu queria agradecer bem rapidamente eu tenho que entrar no expediente final deputado Luiz Paulo é um dos primeiros eu tenho que fazer essa diferença a chegar nessa casa eu nos últimos a sair quase todo dia ele e eu que a gente só sai depois que as portas estão fechando e ele está escrito como outros aí para fazer o uso da palavra no expediente eu abri só para na verdade eu acompanhei o que o presidente estava continuando que era o a declaração de voto deputado Fred posso ser necessário bem breve um minuto pela ordem eu queria só agradecer o professor José Mar e dizer que é exatamente isso que a gente precisa buscar consenso muitas vezes não é concordância e a gente precisa e nós vamos chegar aqui no debate no consenso e divergindo para mim isto é o papel democrático então a gente precisa fazer esse caminho estou à disposição para que isso aconteça e a divergência faz com que a gente avance porque se nós concordássemos em tudo nós nunca conseguiríamos avançar entendendo que há possíveis caminhos então eu quero só agradecer o apontamento obrigado não havendo mais declaração de votos passa-se ao expediente final dizendo aqui agradecer também o professor José Mar eu sou de partido de centro e a gente segue orientações partidárias quando o partido direciona o voto a gente não vai ser contrário de forma alguma respeito todas as posições defendo junto com o deputado Luiz Paulo que medalha deve ser de decisão única do deputado que está oferecendo e que o debate continue sendo rico caloroso e um parlamento onde todo mundo vota igual não é democracia é ditadura deputado Luiz Paulo vossa excelência é o primeiro escrito com direito a dez minutos de fala enquanto o nosso novo deputado decano da casa se encaminha quero mais uma vez quero registrar aqui deputado Yuri enquanto o deputado Luiz Paulo sobe só fazer um trazer um informe nós fizemos um minuto de silêncio no início da sessão muitos deputados e deputadas ainda não estavam aqui que estavam descendo porque participaram de diversas comissões instalação das comissões inclusive o deputado Luiz Paulo eu deputada Marta de vários como vossa excelência mas abrimos a sessão fazendo um minuto de silêncio as vítimas de Petrópolis temos o maior sentimento estamos unidos e jamais esqueceremos a grande tragédia as perdas não só de materiais mas de vidas ali e me solidarizo com vossa excelência que é ali petropolitano e é uma cidade que a gente sempre está e a gente olha o olhar do estado todo mas já fizemos por isso não iremos fazer agora no expediente final porque já fizemos mas se sinta contemplado sei que vossa excelência estava descendo ainda não pegou este momento a sua cidade foi aqui homenageada prestigiada com um minuto de silêncio desse parlamento e tem o nosso respeito deputado Luiz Paulo só a partir de agora vou contar o tempo de vossa excelência muito obrigada pela paciência senhora presidente deputada tia Ju senhores deputados ainda presentes senhoras e senhores telespectadores senhora intérprete da linguagem de libras que leva nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente primeiro eu corrigi vossa excelência senhora falando deputado professor José Mar enquanto deputado Luiz Paulo sobe nesse momento nessa casa só sobem os deputados do PL e do Bloco os outros deputados só descem não sobem só o primeiro registro quero pedir desculpa vossa excelência porque tem uma escadinha aí para subir não só o registro só o registro segundo senhora presidente o deputado Yuri que possivelmente vai falar depois de mim ele quer fazer um registro significativo hoje é 15 de fevereiro de 2023 exatamente há um ano atrás aconteceu a tragédia de Petrópolis um ano atrás em janeiro de 2011 quando o nosso jovem professor ainda iria se candidatar a vereador teve a tragédia em 2011 da região serrana tragédia que eu tive o desprazer de presidir uma CPI visitando junto com os outros companheiros da CPI todas as áreas atingidas pela tragédia para depois propor diversas soluções mitigadoras 2011 eu ouso dizer que poucas delas foram implementadas em 2022 nova tragédia na região serrana professor José Mar a sua base principal é o município de São Gonçalo São Gonçalo e estou falando de chuva tem uma característica que no verão sempre tem ali um cúmulo nimbus cúmulo nimbus é uma nuvem absolutamente carregada com cerca de 10 km de altura que estaciona em cima de São Gonçalo que já é fuga da rota dos aviões quando ela ali está então é de se esperar que no verão seguramente São Gonçalo tenha precipitação atmosférica muito forte e que se todos os rios não tiverem devidamente limpos dragados o seu sistema de drenagem apropriado que se quanto não tiver uma política de habitação popular séria quanto não tiver um sistema de defesa civil competente São Gonçalo nas chuvas de verão será duramente afetado a gente só não consegue precisar se vai ser no final de dezembro em janeiro ou em fevereiro fevereiro em geral é o ápice que é o meio do verão se você pegar as séries históricas das prestações atmosféricas em Petrópolis Petrópolis é o campeão estadual de volume de chuva historicamente sempre foi e uma situação de muito risco porque é um município basicamente de encostas sem política continuada de reflorestamento sem política continuada de contenção de encostas sem política continuada de recomposição completa do extravasor sem política continuada de habitação popular e de não permissão de construção de moradias em áreas de risco e considerando também a área de risco as margens dos rios cada verão a tragédia vai chegar e sempre com características diferentes pelas mudanças climáticas agora o volume de chuva continua o mesmo mas muitas vezes caem em áreas pequenas áreas menores e em tempos menores por via de consequência provoca tragédias maiores isto citei aqui Petrópolis a região serrana citei São Gonçalo mas se repete em dezenas de municípios do Rio de Janeiro inclusive inclusive aqui na capital as nossas cidades usando o termo da moda que eu particularmente não gosto não tem resiliência quer dizer não estão preparadas para resistir a essas fortes intempéries e aí chega o período da tragédia existe muito discurso propostas de ações até muitas comoções mas passa a tragédia os braços começam novamente a ficarem cruzados então é necessário que a política número um seja a produção de um eficiente sistema de defesa civil a política número dois e eu acho que o momento é oportuno inclusive para isso é ter uma política de habitação popular consequente continuada porque as pessoas não moram em área de risco por escolha moram exatamente porque não tem alternativa então tudo isso tem que ser levado em conta nesse dia deputado Yuri 15 de fevereiro um ano da tragédia e eu me referi aqui que em 2011 já tinha sido uma tragédia mais ampla que também atingiu parte de Petrópolis mas castigou também duramente Teresópolis Friburgo e outros municípios vizinhos então para finalizar senhor presidente dentro dos meus dez minutos permitidos o que a gente deseja é que um os governantes coloquem nas suas pautas ambientais que precisam preparar a cidade todos os dias do ano todos os dias do ano e volto a dizer número um sistema de defesa civil competente número dois política obstacional continuada com remoção daqueles que moram em área de risco seja em costa ou seja margem de rio número três reflorestamento contenção limpezas dos rios lá em Petrópolis especificamente colocar o extravasor totalmente em ordem recuperado inclusive estruturalmente onde está com deficiência de invasão e por aí vai se isso acontecer todos os dias do ano nós vamos ter seguramente em quatro anos que é uma gestão alguns efeitos mitigados então eu queria insistir nesse tema porque ele é recorrente em todos os verões muito obrigado senhora deputado Luiz Paulo essa política de prevenção porque verão e chuvas vai ter todo ano então se não houver esse trato por isso que é sempre muito bom ouvir vossa excelência e com o longo do mesmo sentimento política de prevenção próximo orador escrita é o nobre deputado Dani Balbi não se encontrando presente próximo escrito perdão Dani eu não te vi perdão corrija a minha fala deputada Dani Balbi vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental muito obrigada deputada presidenta é uma música não canso de reiterar a honra que é vê-la aqui presidindo essa casa representando todas as mulheres mulheres negras mulheres diversas hoje faz um ano da maior tragédia da história do município de Petrópolis tragédia essa que deixa mais de 200 mortos uma legião de desabrigados e teve no morro da oficina o ponto mais crítico são quase uma centena de vítimas na localidade as obras para a contenção de encostas que podem ser o ponto mais frágil que acarreta novos divisamentos começaram apenas em janeiro e o aluguel social de mil reais não dá conta de atender a necessidade de famílias que precisam pagar os aluguéis em Petrópolis ontem o presidente o presidente Lula lançou por outro lado o primeiro passo para a retomada do programa Minha Casa Minha Vida programa social que atende a demanda de famílias mais empobrecidas por moradia digna e titularidade da sua própria residência façam apelo aqui aos poderes públicos instituídos os executivos tanto estadual quanto federal que a gente possa orientar uma atenção especial a Petrópolis seja no incremento do pagamento do aluguel social seja na celeridade necessária para que as obras de contenção de encostas e de pavimentação de ruas possam ser concluídas a tempo de evitarem novas tragédias para essa população que sofre demais toda vez que o período de aumento da densidade de chuvas chega e peço que haja uma sinergia do poder público municipal poder público estadual e federal para que os grupos de trabalho referentes à atenção das demandas das famílias dos desabrigados possam ser atendidas emergencialmente nessa semana também a gente assistiu por conta das fortes chuvas que se abateram no estado do Rio de Janeiro tragédias e calamidades semelhantes em São Gonçalo especificamente na comunidade do Zé Garoto a gente também constatou mortes infelizmente e com profundo pesar constatou uma número altíssimo de famílias desabrigadas e não diferente em Barra do Piraí onde as imagens que a gente assistiu nos deixam angustiadas e angustiados é importante que a defesa civil como bem colocou o nobre colega que me antecedeu o deputado Luiz Paulo tenham atenção redobrada e constituam programas especiais para que atuem de forma orientada nessa época do ano atenção à moradia e à estabilidade das construções principalmente considerando a diversidade dos municípios do estado do Rio de Janeiro a diversidade geográfica desses municípios precisa ser consolidada em programas que atendam às especificidades dessa diversidade é claro que a gente fala inclusive em tragédias ambientais que tem pontos de imprevisibilidade mas eu tenho a convicção de que o tamanho o volume das tragédias está também ligado a uma dificuldade do poder público de se antecipar a essas tragédias e esse é o sentido do nosso apelo entendendo que o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma diversidade geográfica enorme que tem cadeias montanhosas que exigem atenção e que tem densidade populacional é importante que a nossa defesa civil os órgãos instituais tenham atenção especial e constituam programas que antecipem as demandas dessa população hoje também foi um dia de celebração nós na nossa mandata teve como compromisso no período da construção da estrada que pavimentou a ocupação da nossa cadeira na legislatura a atenção a uma demanda muito específica da comunidade LGBTQI a mais e especialmente a população transexual travesti que foi a adoção de reserva de vagas no âmbito das universidades estaduais e também das escolas técnicas aqui especificamente a FAITEC no estado do Rio de Janeiro a justeza que se materializou na justificativa do projeto de lei hoje apresentado e protocolado à mesa dessa casa se dá em torno de alguns pontos que precisam ser objeto de atenção das e dos parlamentares que compõem a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro no tocante às necessidades dessa população população transexual e travesti tem uma expectativa de vida em torno dos 35 anos mais de 80% das pessoas transexuais e travestis relatam terem abandonado em algum ponto a trajetória regular de formação no período regular por conta de transfobia praticada por agentes educacionais que deveriam ser justamente aqueles que acolhem a diversidade os impactos disso são a mencionada baixíssima expectativa de vida em torno dos 35 anos a situação lamentável de prostituição compulsória de quase 90% do total da população que se declara transexual e travesti porque não acessam o mercado de trabalho formal porque não tem nível de escolarização que lhes permite ingressar em outros postos do mercado de trabalho formal e porque são vítimas de violações e violências muitas que nos impedem de concretizar a nossa cidadania hoje nós com o apoio de expoentes da sociedade civil de formadoras e formadores de opinião lançamos uma campanha que culminou no protocolo da lei que prevê o aumento da reserva de vagas o alargamento da reserva de vagas no âmbito das universidades estaduais aqui do estado do Rio de Janeiro para essa população entendendo que esse é um dos instrumentos um instrumento importante fundamental mas sozinho esse instrumento não dará conta de reverter essa triste e dura realidade que sofre a população transexual e travesti é um caminho importante é um passo fundamental mas com ele certamente virão outras iniciativas desta casa que garantirão a essa população espaço trânsito social trânsito do cidadão e a concretização da cidadania que precisa ser alargada e estendida para a totalidade da diversidade que compõe a população do estado do Rio de Janeiro vamos juntas e juntos avante para construir um Rio de Janeiro diverso que inclua a população LGBTQIA+, e que dê um passo firme no sentido de cessar as violações às vidas de pessoas trans e travestis obrigada senhora presidenta próximo orador escrito é o nobre deputado Ottoni não se encontrando presente o próximo orador escrito é o nobre deputado Filipe Pobel não se encontrando presente o próximo orador escrito é o deputado professor Josemar vossa excelência dispõe de 10 minutos regimentais obrigado presidente eu tenho alguns temas que me trazem a essa tribuna o primeiro deles ainda é o tema relacionado a alagamentos e enchentes a nossa cidade segue num estado de calamidade hoje aqui nessa casa nós protocolizamos uma frente estadual contra alagamentos e enchentes da qual tem alguns deputados que muito nos honram vão estar participando embora está aberta a participação de todos os deputados e deputadas que queiram participar a própria discussão de alagamentos e enchentes é uma discussão importantíssima que tem a ver com a necessidade de aluguel social eu enquanto vereador já tinha feito uma indicação presente lá na cidade de São Gonçalo para que se tivesse aluguel social para as vítimas a prefeitura fez essa medida tomou essa medida corretamente mas é importante que a prefeitura desburocratize o acesso ao aluguel social é importante também que a gente venha a pensar medidas estruturais que estejam relacionadas ao combate ao alagamento enchente a cidade de São Gonçalo é uma cidade que se construiu em cima de uma área muito boa parte dela de mangues ou seja uma área no nível do mar então o próprio processo de alagamento está relacionado a isso combinado com o uso do solo do uso irregular do solo a ausência de política de limpezas de águas pluviais e fluviais e a falta de reflorestamento então a política relacionada a alugamentos enchentes tem a ver com o poder público tem a ver com a inoperância do poder público tanto a nível local quanto também a nível estadual essa primeira discussão já falei ontem já falei na semana passada e estarei falando sempre nesse parlamento à luz das necessidades que existem de combate real e efetivo e convido a todos os parlamentares a participação nessa frente que é uma frente fundamental não somente em São Gonçalo mas também em cidades que são vítimas está aqui o nosso deputado Yuri que é de Petrópolis que fez uma importante colocação Yuri sobre esse um ano de tragédia na cidade de Petrópolis é importante que você que é um representante legítimo da cidade se engajem também na frente conosco é importante também que deputados e deputadas de outras regiões possam vir também a somar nesse debate porque a discussão não é uma discussão pontual de apenas um lugar mas sim de todo o estado e de um modelo de ocupação e de uso do solo e da inoperância do poder público quero dizer isso apontando para essa necessidade para esse encaminhamento segundo eu quero também falar sobre uma ação que foi realizada pelo PSOL no ano de 2017 no dia 10 de abril de 2017 eu ainda era presidente do PSOL São Gonçalo contra o consórcio São Gonçalo de Transportes o consórcio São Gonçalo de Transportes ele é um grande cartel de empresas que estão na cidade há muito tempo antes mesmo dos anos 80 hoje se você for observar são apenas três grupos tem várias empresas mas são empresas relacionadas apenas a três grupos e esses três grupos controlam todo o transporte efetivo da cidade inclusive com algumas incongruências na cidade de São Gonçalo que é o fato de bairros não terem ligação para as suas duas principais centralidades como é o caso de Alcântara como é o caso do centro da cidade o bairro da Praia da Luz por exemplo não há ligação para Alcântara e o Morro do Castro que é um bairro populossíssimo não há ligação nem para o centro de São Gonçalo e muito menos para Alcântara então nós conseguimos hoje dar um ponto final e esse ponto final colocou que o consórcio São Gonçalo de Transportes tem que ser revisto houve uma batida de martelo de uma ação que já dura cinco anos isso é parte da nossa luta por uma mobilidade urbana sustentável e que dê qualidade de vida à população mas não basta apenas mexer com ônibus é necessário também mexer com a estrutura como um todo é preciso ter ciclovias a ciclovia que nós inclusive votamos São Gonçalo como uma cidade de prioridade com capital das ciclovias é fundamental a cidade só tem dois quilômetros de ciclovias é preciso ligar interligar a cidade como um todo é preciso também retomar o debate sobre a linha 3 do metrô hoje o debate sobre a linha 3 do metrô é fundamental porque é transporte de massa real e efetivo não apenas para São Gonçalo mas também para Itaboraí e também para Niterói ou seja investir em transporte de massa é investir em qualidade de vida e quero também aproveitar para falar sobre a necessidade sobre a discussão do jogo de empurra que está entre a CCR e o governo do Rio de Janeiro a CCR que é a concessionária ligada para cuidar e gerenciar os serviços de barcas ela que não honrou o contrato no contrato já previa que deveria ter barcas para Magé e também barcas para São Gonçalo e a ampliação do serviço e não fez e hoje está declinando da possibilidade do contrato é importante também que a gente entenda que o Estado é preciso que a gente entenda que não há de se ter nenhum valor indenizatório a CCR visto que a CCR não cumpriu o contrato e também nós queremos começar a discutir qual é o papel da mobilidade urbana e do sistema aquaviário aqui no Rio de Janeiro o Rio de Janeiro como diz o David Harvey ele é um Estado senhor presidente que tem uma ampla capacidade de mobilidade visto que tem uma baía de Guanabara que pode ligar em diversos pontos hoje temos uma deficiência hoje só funciona a ligação Niterói Capital e Niterói Paquetá a ligação para a Ilha do Governador funciona muito precariamente e não tem outras ligações que deveriam estar dentro do contrato que é no caso de São Gonçalo e Magé que já estava ali no contrato e outras que poderiam e que os estudos indicam que são necessárias como uma ligação para Botafogo como uma ligação para a Ilha do Fundão a retomada das barcas ligando os charitas ao centro do Rio ou seja transformar a Baía de Guanabara num espaço de mobilidade urbana real e efetiva o que vai valorizar muito o que vai valorizar o acesso e o transporte das pessoas que hoje enfrentam um grande engarrafamento na linha vermelha que enfrentam um grande engarrafamento na ponte que enfrentam um grande engarrafamento na BR-101 na Niterói e Manilha e nos diversos espaços do Estado eu quero assim dizer que nós temos compromisso com essa pauta e que vamos estar tocando essa pauta aqui também na casa em conjunto com os demais colegas e parlamentares quero por último dizer da minha felicidade de estar hoje tivemos a reunião da instalação da comissão de combate às opressões de combate aos preconceitos e discriminações que cuida das questões raciais étnicas de intolerância religiosa LGBTfobia e de procedência nacional ou seja de discussão de xenofobia quero dizer da minha honra de estar frente dessa comissão quero agradecer aos pares que lá votaram para que eu estivesse à frente dessa presidência tendo como o meu vice o deputado Carlos Min que muito me orgulha o nosso decano dessa casa um deputado experiente um deputado que está aqui para nos ensinar também a desenvolver e quero dizer que vou estar na frente dessa comissão para fazer os debates que são fundamentais entre eles o combate ao racismo que hoje no nosso país é um é um câncer que está ali relacionado aos 523 aos 356 anos de escravidão num país que tem desde a chegada dos portugueses 356 523 anos ou seja a maior parte do Brasil foi de um país escravocrata um país que tem uma dívida histórica com o povo negro e tem também uma dívida histórica com o povo indígena visto que os indígenas que eram 5 milhões em 1500 hoje são menos de 200 mil ou seja há um extermínio desse povo é algo que também nós queremos debater queremos também discutir e avançar em projetos que tratem também da questão da xenofobia tivemos o caso que essa comissão em momentos pretéritos cuidou da questão do Moise nós aqui estivemos acompanhando e também de casos como de violência contra o povo negro do caso do Durval que a comissão aqui teve presente e eu na época como vereador de São Gonçalo presidente da comissão de direitos humanos daquela casa da câmara de vereadores de lá e membro da comissão de combate ao racismo na cidade de São Gonçalo também estive aqui presente combatendo ou seja nós temos muito que construir existem debates que são fundamentais e que precisam ser feitos de reparação esse ano faz 20 anos que nós instituímos a lei 10.639 que depois foi modificada e virou a lei 11.645 para incluir os indígenas é um debate que nós temos que aprofundar para uma educação antirracista uma educação que possa libertar as pessoas e que a gente possa avançar temos também aqui no nosso estado muitos quilombos que precisam de aporte de suporte institucional existem aldeias indígenas que estão completamente abandonadas pelo poder público então a nossa comissão é uma comissão de trabalho entendendo que uma comissão de trabalho é uma comissão que vai ser plural nós vamos trabalhar com todos os membros buscando dar representatividade e respeitando a diversidade de pensamento porque diferente do que o fascismo pensa diferente do que alguns falaram hoje falaram ontem de que a maioria de que temos que conduzir de que vamos dar surra estamos dando surra nós não viemos aqui para isso nós viemos aqui para trabalhar e não para fazer bravata nós não viemos aqui para fazer gracinha porque gracinha eu iria não viria não seria deputado eu iria para o circo fazer qualquer tipo de coisa então quero falar a todos e todas que aqui estão presentes que nosso debate vai ser sério vamos fazer uma comissão aonde para concluir deputado obrigado aonde a gente vai ter diferenças de debates mas vamos a todo momento tentar construir políticas de síntese ou seja porque a síntese é a essência do diálogo humano e se os seres humanos tem a capacidade realmente de dialogar e não desbravejar como alguns aqui fizeram hoje a gente vai ter vamos caminhar conjuntamente nessa comissão muito obrigado presidente pela oportunidade próxima oradora inscrita é a nobre deputada Célia Jordão não estando presente próximo orador inscrito deputado Yuri Moura excelência dispõe de 10 minutos regimentais boa tarde a todos e todas que nos acompanham bom em Petrópolis no dia de hoje nós estamos passando novamente por um pesadelo que é lembrar de tudo que vivemos no dia 15 de fevereiro e no dia 20 de março e olharmos também que muita coisa ainda precisa ser feita mas como nascido e criado naquela cidade eu preciso compartilhar com todo o povo fluminense algumas percepções que a gente tem tragédia após tragédia a primeira delas é que no momento da comoção todo mundo vira os olhos para onde aconteceu a catástrofe os meses vão passando os anos vão passando as coisas não vão acontecendo as famílias vão sendo esquecidas e pouca gente continua acompanhando qual é a situação dessas vítimas e o que foi feito para que nunca mais aconteça isso é algo que a gente carrega com muita indignação e com muita tristeza porque quando a cidade cai seja perdendo os nossos amigos familiares e vizinhos debaixo da barreira ou levado por uma enchente nós viramos assunto nacional e muitas figuras políticas vão até a nossa cidade para gravar vídeo para fazer discurso para fazer uma disputa eleitoral fora de tempo e pouco ou deixam de contribuição para aqueles que perderam tudo ou para aqueles que ainda podem perder tudo em novos acontecimentos climáticos e socioambientais uma outra coisa que a gente carrega conosco é a triste lembrança dos nossos amigos e amigas que ficaram para trás desde os anos 60 porque é quando a gente tem o primeiro registro de uma grande tragédia em Petrópolis de lá para cá a gente teve 88 inclusive a rua onde eu moro até hoje caiu em 88 nós tivemos durante os anos 2000 diversos eventos nos quais perdemos vida tivemos em 2011 uma catástrofe que é o maior evento climático e a maior tragédia da história do estado do Rio de Janeiro que pegou Teresópolis Friburgo Petrópolis Arial São José do Vale do Rio Preto com quase mil mortos e agora no ano passado a nossa cidade é abatida perdendo mais de 240 vidas sendo que até hoje a gente não sabe onde estão os corpos do Lucas Rufino que era morador do Morro da Oficina e também do seu Heitor que foi levado na enxurrada na rua Washington Luiz então antes de tudo para falar da minha cidade para falar sobre o que o meu povo sofre há décadas é importante ter respeito não respeito ao deputado que foi eleito por esse povo acho que isso é o mínimo no parlamento mas respeito a essas milhares de famílias que estão cansadas de contar os seus mortos e estão cansadas de promessas em políticas habitacionais que nunca chegam então hoje independente do meu posicionamento partidário independente das alianças que eu tenho na minha cidade eu quero fazer um trabalho parlamentar legítimo de fiscalização e de levantamento sobre o que realmente aconteceu nesse último ano em Petrópolis sobre o que foi feito sobre o que não foi feito e sobre o que deve ser feito seja na responsabilidade da prefeitura do governo do estado ou do governo federal porque qualquer pessoa que entende o que está acontecendo no mundo percebe que nós vivemos um quadro drástico de encontro da crise urbana fruto de décadas e décadas sem política de moradia sem política de planejamento urbano sem política de saneamento básico de uma urbanização que não foi pensada do ponto de vista sustentável e humano que se encontra com a crise climática porque nunca choveu tanto como chove agora porque nunca tivemos tantos eventos que são naturais mas que produzem problemas que não deveriam ser naturalizados que é uma pessoa morrer porque mora na beira do rio onde não deveria morar que é uma pessoa morrer porque mora debaixo ou em cima do morro porque não deveria morar lá já que o poder público como todo deveria prover moradia digna e segura então o nosso gabinete ainda na Câmara Municipal de Petrópolis presidiu uma comissão especial de assistência social e habitação que fez um extenso trabalho entregue em relatório trabalho esse eu complemento agora como deputado estadual e trago três grandes pontos que são importantes compartilhar com os parlamentares dessa casa que são os três grandes problemas que fazem a gente olhar para Petrópolis um ano depois da tragédia e perceber que pouco foi feito o primeiro o atraso e a falta de cooperação nas obras prefeitura e governo do estado não dialogam até hoje não existe um convênio um termo de cooperação entre esses dois entes federativos para dizer quem vai cuidar de qual obra para dizer a matriz de responsabilidade para prevenir que os locais ainda conferidos na tragédia do ano passado possam receber as intervenções necessárias e aí para provar eu trago aqui foi prometido pelo governo do estado mais de 500 milhões de investimento na cidade hoje nós temos apenas seis obras em andamento e sete outras obras que no mês passado tiveram a licitação cancelada pelo governador do estado do Rio de Janeiro essas obras são no Vila Felipe na Sargento Boining no Chácara Flora na Rua Paulista em um ou outros pontos ali da Castelânia e na própria 1º de Maio que faz parte do complexo da 24 de Maio sabe o que teve que acontecer? a prefeitura assumiu as obras do Chácara Flora e da Sargento Boining e do Vila Felipe será que se não tivesse tido um termo de cooperação e uma promessa cumprida por parte do governador a prefeitura não poderia ter investido estes recursos que estão sendo usados nesses três locais em outros locais que precisam de obra? claro que se você não tem um termo de cooperação se as secretarias não conversam entre si quem perde é o povo e aí o Ministério Público junto com o Departamento de Recursos Minerais em juízo porque eu participei de audiência pública na quarta vara cível de Petrópolis e contribuí nesse levantamento aponta que dos 136 locais atingidos em Petrópolis apenas 23 possuem projeto ou estão com obras 113 de 136 locais atingidos estão sem definição de responsabilidade nem prefeitura nem estado ou muito menos governo federal se comprometeu em reconstruir aquela localidade a prefeitura anunciou cerca de 30 obras 48 foram entregues 41 estão em andamento e outras 40 estão sendo licitadas mas sabe qual é o problema meu companheiro professor Josemar que pela falta do termo de cooperação e pela falta do diálogo entre estado e município a maior parte dessas obras que são importantes claro foram voltadas para mobilidade pequenos muros de gabião nas beiras dos rios intervenções para poder liberar vias que são importantes claro quando a cidade precisa ser restabelecida mas não são obras de prevenção e de reconstrução e aí quando você percebe que existem 136 feridas ou seja aconteceu a tragédia de estar do mesmo jeito e só 23 tem resposta a gente pode confirmar sim o que o povo o meu povo de Petrópolis está falando hoje chorando as suas mortes que pouco foi feito e eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade é toda da prefeitura eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade é toda do governo do estado eu não estou aqui para dizer que a responsabilidade toda é do governo federal eu estou aqui como um petropolitano que perdeu amigos e amigas e que quer uma solução e que na condição de deputado eleito pela minha cidade como eu disse fui duas vezes o mais votado da cidade estou aqui para cobrar uma solução e não para fazer a defesa de nenhuma figura política seja aliado ou adversário e quando a gente olha esse cenário nos preocupa mais ainda e aí eu vou para o segundo ponto que nenhuma obra de solução habitacional foi proposta ou seja tivemos tivemos essas obras da prefeitura que restabeleceram a mobilidade tivemos algumas obras da prefeitura e do estado para reconstruir alguns poucos locais mas nós não tivemos nenhuma solução habitacional não foi construída uma casa não foi entregue uma unidade habitacional tem três terrenos que prefeitura e governo do estado estão entregando um para o outro a todo tempo você cuida eu cuido você cuida eu cuido eu tenho condição você não tem condição e esses três terrenos mesmo que fossem construídos que já deveriam estar sendo entregues à população vão contemplar apenas 350 unidades e para quem não sabe só nessa tragédia são mais de 4 mil pessoas desalojadas e desabrigadas 4 mil famílias que estão no aluguel social o nosso relatório na câmara municipal entregou um inventário com mais de 100 terrenos e imóveis nós fomos na secretaria do patrimônio da união nós oficiamos o governo do estado oficiamos a prefeitura e entregamos o inventário e que bom que agora o governo Lula anunciou a volta do Minha Casa Minha Vida porque o tal do Casa Verde Amarela do Bolsonaro nunca existiu não entregou uma moradia em 4 anos então eu peço ao governo do estado que cumpra com esses 3 terrenos eu peço a prefeitura que cumpra com as duas legislações de minha autoria na câmara municipal que podem mudar a política de moradia em Petrópolis uma a da assistência técnica em habitação de interesse social que é o seguinte a prefeitura ir lá com engenheiro com arquiteto com banco de material de construção e melhorar a casa da pessoa para que a casa da pessoa não caia porque 60% dos imóveis interditados são requalificáveis é uma contenção atrás da casa é um caimento da calha da água e do esgoto é uma pequena intervenção estrutural para que a casa saia do risco até quando a gente vai esperar a casa das pessoas cair e as pessoas morrerem para depois jogar no aluguel social para prometer habitação para daqui a 10 anos nós temos que mudar esse processo e por isso a lei da TIS tem que ser cumprida assim como a outra lei de minha autoria que garante o programa municipal de acesso a moradia para a família vítima de desastre ela institui algo que é incrível como nunca foi feito pelo município a indenização se você tem que sair da sua casa o mínimo que você merece é o retorno pelo suor do teu trabalho que construiu aquele lá e prefeitura governo do estado e união precisam garantir isso a indenização para que a pessoa possa tocar a vida dela para que a pessoa possa achar um local digno e não ser esquecida no aluguel social e aí por fim mesmo o terceiro ponto além da falta de cooperação e o atraso nas obras vou concluir presidente além da falta de solução habitacional eu quero lembrar a insegurança do aluguel social e aí eu quero falar com o governador foi criado um casuísmo jurídico que prejudicou 400 famílias a gente brigou se organizou com as lideranças das famílias se organizou com a secretaria municipal de assistência social e agora ainda 106 famílias estão na dúvida se vão receber no final do mês o aluguel social por parte do estado porque simplesmente o senhor governador mudou a regra depois da tragédia foi lá anunciou uma coisa e fez outra um ano depois e aí eu quero dizer para esses companheiros e companheiras de cidade que a gente não vai desistir seja do pagamento do aluguel social para que o governador cumpra a sua promessa seja para uma solução habitacional real que envolva prefeitura governo do estado e governo federal ou seja para que enfim exista uma cooperação técnica para a gente reconstruir essa cidade e garantir prevenção eu sei o que eu vi no dia 15 de fevereiro eu sei o cheiro da lama eu sei a sensação de um familiar saber que o seu parente está debaixo de uma laje com um teto de lama em cima eu sei o que é catar pessoas eu sei o que os voluntários e os servidores públicos passaram para poder resgatar então não vou desistir de forma alguma de reconstruir a minha cidade e de propor e conseguir uma nova política de moradia e de defesa civil para a região serrana e para as cidades do interior um beijo forte um abraço fraterno e todo o meu respeito e solidariedade para todas as famílias que sofreram décadas e décadas com as tragédias que não são só climáticas ou ambientais são fruto de irresponsabilidade do poder público da iniciativa privada com a especulação imobiliária e de anos e anos de falta de política decente de moradia popular fiquem com Deus que esse momento de dor nos traga força esperança para que com resiliência a gente não permita que isso aconteça de novo nenhuma vida a menos é o que a gente precisa fazer em respeito àqueles que nós perdemos fiquem com Deus muita força para a gente próximo orador escrito deputado Thiago Gagliasso a excelência tem 10 minutos regimental sabotaram agora sim cortaram o meu microfone foi só um jovem de direita e para a vice-liderança da comissão de cultura que já cortaram o microfone o nome disso é censura presidente brincadeira à parte hoje estou aqui para agradecer primeiro a presidente Bacelar também que me proporcionou ao governador que me proporcionou ser vice-presidente da comissão de cultura é uma pauta que a direita está anos luz da esquerda que a gente não tem espaço onde o jovem de direita está nascendo e crescendo com a cultura do cancelamento cultura do cancelamento presidente pode ser tranquila para a gente que aguenta cancelamento para mim é igual fantasma só existe para quem acredita mas para o jovem não talvez para o jovem se enturmar para o jovem ter seu ciclo de amizade nas escolas a cultura é muito importante ela é muito tomada converso muito isso com o meu deputado federal que eu tenho como referência que me apoiou que me ajudou Nicolas Ferreira estamos juntos essa vitória é nossa você faz parte disso temos sim voz o jovem de direita o jovem cristão está na cultura sou o vice-presidente da comissão com muito orgulho para representar esse jovem esse jovem que nunca teve acesso não cancelamento é o de menos ele aprende com a vida o problema é ter acesso ao recurso é o que faz a diferença é o dinheiro de fomento é o dinheiro que muitos jovens de comunidade que como dizem aí os emicidas da vida os rappers que falam a favela venceu venceu para quem a favela não venceu não vai na favela lá e vê se ela venceu quero ver projeto social lá quero ver as pessoas lá vencendo e não é um que representa uma comunidade onde a favela não venceu e está muito longe de vencer e eu vou falar isso por números porque o governo federal responsável por destinar as verbas da cultura redistribuir para os estados o governo federal tem esse papelão aqui está vendo isso aqui cada folha dessa aqui cada folha dessa aqui representa os projetos da lei Rouanet onde muitas produtoras são do Rio de Janeiro não é a conspiração filmes que captou mais de 200 milhões de reais e nunca teve prestação de conta nunca teve prestação de conta nenhuma dinheiro que era para estar sendo utilizado para projetos culturais vivemos aí esse drama de Petrópolis a enchente muitas pessoas perdendo suas casas como o deputado Yuri mencionou mesmo ele sendo de uma ideologia diferente da minha é uma causa que a gente tem que olhar assim aqui da mesma forma cadê esse dinheiro para onde foi parar esse dinheiro cadê a contrapartida social de cada projeto aqui tem mais de 14 bilhões são 79 páginas que eu tive acesso ano passado no governo Jair Bolsonaro e que cadê esse dinheiro para onde foi parar e você não vê nenhum artista falando sobre isso você não vê ninguém questionando cobrando as produtoras não é Xuxa cadê cadê o dinheiro dessas produtoras que a gente está precisando para investir na comunidade para investir em projetos e não é esses projetos sociais de vocês não que aparece só no final de ano e na Páscoa chega de iludir as pessoas chega de mentir a gente já sabe que a Xuxa não usa Monange que aquela família lá é tudo fake a gente quer ver cadê esse dinheiro que eu vou precisar agora para investir em projetos para cobrar dessas produtoras sabe a gente está de saco cheio a internet está trazendo isso para a gente mostrando a verdadeira face desses artistas hipócritas que a gente está cansado de ver aí sempre andando de carrão contra as armas mas com todos os seus seguranças muito bem armados não é Felipe Neto quero ver cobrar essas produtoras aqui quero ver vocês terem desculpa a palavra galera culhão para vir aqui abrir mão dessa vida boa aí de Fernando de Noronha de blá 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 para se candidatar para representar o jovem mesmo de comunidade que precisa que nunca teve acesso a um projeto cultural entendeu vocês deixaram o país essa ondinha do cancelamento deixou o país com 44% da população negra sem acesso a cinema pode ver são dados do IBGE a matéria está lá de 2019 vai culpar o Bolsonaro agora então é isso só para falar que agora tem representante na direita fico muito feliz e queria também parabenizar a deputada Verônica que mesmo sendo de uma ideologia contrária minha sendo do PT ela está disposta a trabalho olhou para mim e falou vamos trabalhar vamos cobrar essas pessoas e é isso que eu espero é isso que o meu eleitor espera e ó a direita tem pelo menos uma vitória muito grande é uma vice-liderança de uma comissão pode parecer pouco mas é de extrema importância para o jovem de direita queria muito agradecer também ao Rodrigo por toda a força que vem me dar nesse período que eu estou me adaptando estou me adaptando com esse microfone Rodrigão e você é um mestre aqui uma referência um cara super gente boa que está me abraçando bastante aqui dentro da casa está me orientando bastante queria agradecer também a presença do Luciano que é cria do Nós do Morro cria do Vidigal está para o ponto está desesperado cadê os projetos o que está acontecendo onde é que está o dinheiro está aqui ó no bolso dessas produtoras aqui queria agradecer também a presença da minha namorada que é cristã é cancelada na universidade mas está do meu lado muito obrigado a todos valeu vamos que vamos então presidente que honra ter você aí estamos juntos aí um forte abraço a todos boa noite grande deputado irmão Thiago Agliasso convido vossa excelência para assumir a presidência dos trabalhos porque eu sou o próximo orador inscrito ainda há um restinho de tempo regimental aí então pedir para vossa excelência assumir a presidência com muito orgulho a primeira presidência na Assembleia que seja a primeira de muitas essa questão aí o Rodrigo próximo orador inscrito aí está ok próximo deputado inscrito é o senhor Rodrigo Amorim meu irmão que honra ser chamado para essa tribuna nessa legislatura em grande estilo fazendo menção ao nosso presidente da república Jair Messias Bolsonaro uma honra ter vossa excelência sentado nessa cadeira meu irmão nessa legislatura ratifico as palavras que você acabou de dizer sei que você será além de um grande defensor da pauta ideológica um grande defensor daqueles que atuam contra o mimimi contra todas essas pautas repugnantes que a gente já está experimentando aqui agora mas sobretudo uma pauta relacionada muito ao Rio de Janeiro vocação do nosso estado da nossa região metropolitana da nossa cidade que é a cultura então sou muito otimista que com o seu trabalho com o seu mandato a gente sem dúvida nenhuma vai melhorar muito nessa pauta tão relevante e vai afastar essas mazelas aí com uma concentração nas mãos de um de uns pouquíssimos e aquele que faz cultura de verdade na ponta muitas vezes não consegue na maioria das vezes não consegue ter acesso aos instrumentos necessários para promover a cultura do Rio de Janeiro parabéns pelo seu mandato pela sua fala tenho convicção que a vossa excelência fala um mandato brilhante quero me dirigir a você que nos assiste pela TV Alerje todos os deputados dessa casa deputadas a todos que estão aqui nas assessorias TV Alerje toda a técnica a polícia legislativa a gente vai tirar do papel um compromisso nosso a gente vai avançar nessa seara a todos os assessores todas as comissões agora as instaladas a todo o pessoal os servidores e aqueles terceirizados também a todo o corpo de segurança da casa a brigada sempre valorosa e aqui no plenário conosco o motivo que me traz hoje em primeiro lugar é a gratidão o agradecimento já o fiz anteriormente agradecer ao presidente Rodrigo Bacelar pela confiança agradecer pela indicação e a todos os colegas que votaram no meu nome para a presidência de duas comissões em especial a comissão de construção justiça também me orgulho muito a indicação do bloco do meu líder Daniel Libreirão para assumir a titularidade da comissão de segurança pública uma comissão extremamente relevante e absolutamente pertinente com a pauta que eu faço aqui na legislatura anterior e farei nessa além disso quero aqui agradecer ao secretário de governo o deputado nosso colega Chico Machado o presidente anterior e agradecer também ao governador Cláudio Castro por óbvio a nossa missão aqui é ser independente é fiscalizar o poder executivo é manter a harmonia tão celebrada e tão nesse momento muitas vezes questionada a harmonia e a independência dos poderes mas eu sou um realista e constato a verdade dos fatos e o resultado das urnas o Rio de Janeiro é conservador o Rio de Janeiro elegeu Cláudio Castro como governador com a votação recorde nesse estado e consequentemente o governador fez a maior bancada dois terços do parlamento fluminense são base de apoio ao governo Cláudio Castro obviamente não é o governador quem nomeia comissões que tampouco interfere nas comissões mas no regime democrático de direito no pleno diálogo entre os poderes por óbvio tendo dois terços da casa governista o diálogo com o governador nos momentos que antecedem as composições das comissões temáticas é fundamental e ter o aval do governador e o carinho do governador e o incentivo sobretudo para ocupar uma comissão importante como a CCJ a presidência é merecedor do meu total agradecimento e gratidão aqui feito isso nessa data é uma data muito triste para nós porque alguns deputados fizeram uma papagaiada mas outros de fato fizeram uma menção honesta a um ano da tragédia de Petrópolis justamente nesse momento que não é surpresa para ninguém a gente está no período de chuvas mesmo a geografia do estado da cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro é propícia a isso a gente vive entre o mar e a montanha as ofensas ao clima que vem acontecendo e não é de hoje todo mundo sabe que propiciam esse tipo de tragédia agora quando você não tem investimento quando você não tem uma gestão qualificada quando você não tem o mínimo de atenção com o cidadão a gente acaba mais uma vez tempos depois do que aconteceu a tragédia em 2011 a gente volta a um ano atrás a ver Petrópolis novamente como eu tive presidente a possibilidade de assistir eu fui o segundo deputado o presidente André Ciliano foi o primeiro a chegar eu fui o segundo deputado do Anderson Moraes eu fui o segundo deputado a chegar naquele momento na tragédia eu fui o primeiro deputado a chegar acompanhado do comandante do corpo de bombeiros coronel que estava lá comandando as operações eu fui o primeiro deputado a acompanhar o coronel Leandro Monteiro e a equipe do corpo de bombeiros justamente no morro das oficinas e ali deputado Thiago Agliasso deputado Anderson eu pude ver uma das cenas mais tristes da minha vida porque eu assisti uma mãe desesperada cavando aquele lamaçal chovendo muito ainda a mãe desesperada cavando chorando e gritando pela filha dela gritando Duda Duda cadê você eu já narrei isso aqui e aquilo mexeu muito com meu coração por óbvio porque todo ser humano se sensibilizaria com aquela cena mas em especial tem uma filha de 12 anos de idade chamada Maria Eduarda que é conhecida por todos como Duda então meu irmão você que é pai a você que nos assiste não tem como um ser humano não ficar sensível a ver uma mãe gritando clamando por uma filha soterrada que faleceu chamando pelo mesmo nome da sua filha qualquer um se coloca naquele lugar então longe de fazer como acusaram aqui não a mim mas uma acusação leviana daqueles que são covardes da bancada da droga nessa casa é covarde por diversos aspectos primeiro porque defende uma pauta que dizima famílias depois porque fogem como ratos de todas as discussões vem essa tribuna falam o que querem são muito valentes para as redes sociais muitos valentes para fazer meme de internet para fazer denúncia muitas vezes apócrita para ministério público para conselho de ética dessa casa aí são muito valentes mas na hora de enfrentar temas de verdade são tchutchucas fogem como ratos o deputado que me antecede fala em querer aparecer ao que me consta presidente quem apareceu dias depois da tragédia limpinho com a sua roupinha cara perfumadinho fazendo uma cena ridícula carregando uma geladeira com o morador lá tipicamente para aparecer porque ficou omisso em uma semana de tragédia ficou silenciado e olha que era candidato ao governo do estado é o líder dessa turma o líder da bancada da droga aquele deputado que hoje ocupa depois de tomar uma surra eles não gostam disso mas tomou uma surra nas urnas o governador Cláudio Castro e aí resolveu aparecer uma semana depois da tragédia carregando uma geladeira para fingir que estava fazendo alguma coisa tem uma deputada nessa casa que fez a mesma pantomima de lá para Petrópolis fingir que estava cozinhando para as pessoas fazendo galhofa dando tapa na cara das pessoas enquanto isso a gente acompanhava de perto e via o governador Cláudio Castro liderando as equipes transferiu a sede do poder executivo fluminense para Petrópolis e ficou lá porque ainda naquela noite eu retornei para a cidade do Rio de Janeiro depois voltei em seguida pela manhã cedo e o governador estava dando entrevista para os primeiros jornais telejornais da manhã bem cedo ele não dormiu e ficou lá comandando as operações ato contínuo o governo do estado investiu 700 milhões de reais e foi o governo do estado responsável por limpar a cidade de Petrópolis e eu não falo só do governo do estado não a cidade de Caxias que tinha hoje secretário o prefeito Washington Reis levou as equipes de Caxias para a cidade de Petrópolis o prefeito Cosolino de Magé a gente tem um colega aqui a família do Cosolino Vinicius o prefeito Cosolino levou as equipes de Magé para Petrópolis porque a prefeitura de Petrópolis comandada por um esquerdista incompetente foi incapaz de limpar a cidade não promoveu nenhuma intervenção necessária nem mesmo as emergenciais ele não participou dos primeiros momentos na tragédia porque estava batendo perna em Brasília fazendo dando palanque para aquele que queria ser candidato a governador do seu partido ele não se dignou a chegar no horário quando as autoridades do governo federal do presidente Bolsonaro compareceram no dia seguinte as autoridades do exército a polícia rodoviária federal fundamental naquele momento porque tem uma estrada que corta a cidade de Petrópolis a cidade que fica na serra está avilhada naquele momento então fundamental a presença da PRF e estava lá o comandante da PRF estava o comandante do exército do comando militar do Neste estava lá com toda a sua equipe o secretário executivo do ministério estava lá veio de Brasília para isso o presidente Bolsonaro estava em viagem ao exterior voltou do exterior e foi direto para a cidade de Petrópolis e o prefeito não se dignou sequer a chegar no horário para essa reunião é uma falta de respeito com todos os parlamentares com todas as autoridades e sobretudo com o cidadão petropolitano e aí a partir daí presidente sem querer me estender já caminhando para o final últimas considerações eu passei a enxergar presidente eu passei a enxergar por exemplo uma secretária fake de assistência social porque dizem que é da família tem uma relação familiar pouco importa para mim isso mas o prefeito exonera depois no meio da crise exonera e depois nomeia num cargo que sequer existe sem o aval da Câmara Municipal é uma série de deturpações de aberrações sob o ponto de vista administrativo que foram acontecendo gradativamente na gestão da crise por parte do prefeito inclusive com um aporte financeiro dessa casa que economizou parte do seu do décimo do seu fundo especial e transferiu para a cidade de Petrópolis 30 milhões de reais e que simplesmente o prefeito não respeitou esse parlamento em dizer em dar as demonstrações financeiras em apresentar com o que foi gasto esses 30 milhões da Assembleia Legislativa ato contínuo é instalado sob minha presidência com a relatoria do deputado Nescal e uma composição paritária heterogênea inclusive com deputada do PSOL incluída como membro titular como membro titular dessa comissão nós fizemos diligências na cidade de Petrópolis audiências conjuntas com a Câmara Municipal o prefeito quando veio aqui fez galhofa ficou pouco tempo não permitiu que seus secretários aqui estivessem estava aqui a defensoria pública que falou abertamente para quem quer ouvir que a prefeitura de Petrópolis criou obstáculos na entrega de documentação para que aquela pessoa que perdeu tudo pudesse fazer jus aos auxílios que o governo do estado estava oferecendo aliás a política de assistência social esse deputado hoje deputado não sabe mas é uma política nacional que tem lei própria que é dividida entre os entes federativos cada qual com a sua responsabilidade a prefeitura de Petrópolis falhou na responsabilidade dela então um conjunto de deturpações de omissões de hipocrisia de deboche por parte do incompetente prefeito de Petrópolis o Rubens Bom Tempo que teve a petulância de vir aqui e fazer esse show esse circo de horrores que ele promoveu aqui em razão disso a gente está colhendo as assinaturas vossa excelência é signatário para que a gente possa instalar uma CPI da tragédia em Petrópolis no momento mais oportuno não existe a cidade ontem sofreu novamente com as chuvas o Binha ficou de novo debaixo d'água a gente precisa saber o que está acontecendo o que foi feito com o nosso recurso o governo Bolsonaro imediatamente entregou milhares de cestas básicas para a prefeitura que teve a cara de pau de pegar essas cestas levar para um sindicato aparelhado um apaniguado político dele e botar sob a guarda da sede do sindicato e sabe-se lá qual o critério esse sindicato que não é autoridade da assistência social local que critério é esse que o sindicato estava utilizando para entregar as cestas ao cidadão petropolitano ou seja é muita petulância alguém vir a essa tribuna ter a ousadia de fazer menção eu fui o primeiro deputado que fiz menção aqui porque ele não teve a sensibilidade de fazer menção a um ano da tragédia e aproveitar esse gancho e falar uma série de mentiras aqui que certamente serão desvendadas com a força de uma comissão parlamentar de inquérito então não posso deixar de mencionar isso fazer uma menção especial a um deputado petropolitano que eu vi sendo aclamado mesmo num momento de dor pela população de Petrópolis que é o deputado Bernardo Rossi meus parabéns ao deputado Bernardo Rossi que no primeiro dia de mandato já tomou uma série de medidas através do seu mandato e eu tive a oportunidade pela gentileza do deputado Bernardo Rossi de ter sido signatário com ele para que a gente possa avançar e dar algum alento à população petropolitana muito obrigado senhor presidente parabéns mais uma vez uma honra ser seu colega nesse plenário muito bom você ter um amigo que você faça um brilhante mandato vamos com tudo mostrar para essa turma eles não gostam mas a verdade dói e aqui foi derrota sim não estou fazendo aqui nenhum tipo de pantomima quem pantomima quem faz a bancada da droga mas a bancada da droga fica desesperada eles tomaram hoje outra surra querendo homenagear aqueles que repudiam a força policial tomaram outra surra democrática no voto mas o painel evidenciou que perderam de novo e perderão sempre porque o Rio de Janeiro é conservador porque o cidadão de bem tem que ser respeitado as instituições as famílias prevalecerão custe o que custar muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado mais algum deputado inscrito não havendo mais oradores estamos encerrando a sessão boa noite boa noite